Pouco, às vezes ele fica um pouco nervoso ainda, mas isso faz parte também, mas ele tem uma capacidade de gestão admirável, até pela formação dele, né Borsegão? Ele é psicólogo, ele conseguiu resgatar jogadores que ninguém mais acreditava, o Brenner, por exemplo, é um jogador que estava largado lá no São Paulo e hoje é artilheiro do time, sabe? O próprio Igor Gomes voltou a jogar bem sob o comando do Fernando Diniz, então ele tem uma capacidade de gestão, além de ser também um ótimo treinador. Olha, eu conversei já com vários jogadores que trabalham com o Fernando Diniz e todos são unânimes entre as pessoas que eu conversei, Morsegão, ele é um baita treinador. Olha as palavras do Celso Cardoso, que desde o começo, né Celso, quando de eliminações e também de jogos ruins, tá, rapaziada, principalmente na nossa arquibancada virtual esses dias, não sei qual jogo que a gente fez junto aí, o último que a gente fez, você até falou, cadê aquela galera que pedia pro Fernando Diniz sair, cadê? Não ficou um, hein Celso? Não, não ficou, né? Porque aquela questão é a seguinte, você elogiar quando tá vencendo é sensacional, é fácil, agora você elogiar quando toma cacetada na Libertadores, quando toma cacetada no Campeonato Paulista e quando toma cacetada na Copa Sul-Americana, aí é porque você realmente acredita no trabalho. Eu sempre acreditei no trabalho do Fernando Diniz e a gente tá vendo o fruto agora, se eu tivesse mandado embora lá atrás, talvez já tivesse passado mais um, dois treinadores e a coisa estaria bem estranhas no São Paulo e não, o trabalho de médio e longo prazo, ele acaba dando resultado, então você tem que apostar naquele treinador que você contrata. 9 da noite, mais 21 minutos, Celso Cardoso, comentarista, já já assume o comando, o Ricardo Melo, Celso Cardoso vai comentar Grêmio e São Paulo, aqui na 105, Márcio Torvano é o repórter que traz personagem do Grêmio, você tem, não tem, Torvano? Tem Diego Souza, falando aí sobre motivação, ele não gostou muito de algumas perguntas, mas vamos ouvir aí o Diego Souza. Buscar motivação, a gente tem que buscar sempre, cada fase que você vai passando as coisas vão ficando mais difíceis e não é por uma eliminação que as coisas estão erradas aqui dentro. Jogos eliminatórios tem disso, quando você tem um dia ruim, o tempo de recuperação é muito difícil, porque são jogos muito equilibrados. A gente tem um jogo, mais um jogo difícil, onde a gente sempre trabalhou muito forte, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe da dificuldade que tem da partida, mas a gente vai fazer sempre muito bem o nosso trabalho, buscar o nosso ponto forte, que é ter a posse de bola, a equipe de São Paulo é uma equipe que gosta da posse de bola também, mas a gente está jogando dentro da nossa casa, a gente vai tentar fazer valer o nosso mando para que a gente consiga ficar com a bola e pressione a equipe adversária, que é só assim que a gente consegue os nossos resultados e a gente não pode fugir disso. Maestro Ramos, esse é o Diego Souza e sobre o Kahneman, o zagueiro, no último jogo do Brasileiro ele foi expulso, contra o Santos também saiu logo e ele não vem jogando todas as partidas. O Renato Gauch não quis falar muito sobre o caso, mas deu a entender que ele tem algum problema particular e hoje ele vai ser a titular ao lado do Jeromel. Obrigado, Torvá, se tem problema particular, leva para dentro de campo, Seus Cardoso, será? Ah, às vezes, acho que não, né? Depende, depende muito, talvez ele chegue um pouco mais preocupado, mas quando a bola começa a rolar, eu acho que consegue abstrair os problemas que tem, a não ser, aí eu acho que tem uma circunstância que pode afetar, quando você comete um erro ou alguma coisa, se você falha, aí acho que pesa tudo, o erro e os problemas que você tem em extra-campo, mas via de regra, em condições normais, a bola rolou, você abstrai e joga o futebol, que é, na verdade, até uma certa terapia para quem ama futebol. Show de bola, Celso e Cardoso, são nove da noite, mais vinte e quatro minutos, vou passar o comando lá para o Ricardo Melo, você vai ficar de olho, o Lucas Basílio, no intervalo, volta com informações de América e Palmeiras e América, na Arena do Verdão, Copa do Brasil, também fase semifinal, você fica de olho nesse jogo durante o primeiro tempo, quando o Ricardo Melo vai te acionar, é isso, Capreti? Com certeza, já tem imagens aqui da Arena do Verdão, o América Mineiro vem com sua camisa branca, shorts verdes, o Palmeiras com a sua camisa tradicional verde, shorts brancos, enfim, e o Felipe Melo está lá, hein, está machucado, ele não vai atuar, está de calça jeans, camisa branca, do banco de reservas, Felipe Melo vai acompanhar essa partida, e eu aqui na 105, informo minuto a minuto, Morcegão. Nove da noite, mais vinte e quatro minutos, com essas informações, está pedindo passagem, um show a parte, Alô Bil, em Conceição das Alagoas, grande parceiro do Dedé, Alô Rogério, com vocês a partir de agora, Ricardo Melo. Ricardo Melo, vem aí, o furacão é show de bola. Que belezura, nego, sorria, sorria, você está no futebol da 105 FM, que é só, que é só, que é só alegria. Um bebol na 105. Boa noite, amigo torcedor do Brasil, continua perto, todo regateiro, o microfonaço esportivo, diferente, alegre, irreverente, e acima de tudo, o mais gostosinho do rado esportivo brasileiro, o local é Porto Alegre, Rio Grande do Sute, Arena Grêmio, palco do jogo de logo mais às nove e meia da noite, jogo válido pela Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida, o bicho vai pegar, o Grêmio recepciona nada mais, nada menos, que o tricolaço do Marambi. Quem ficará com a vaga? Quem tem mais garrafa vazia para vender? Grêmio ou São Paulo? O Grêmio buscando o seu sexto caneco, o São Paulo jamais venceu a Copa do Brasil, o bicho vai pegar, o chão vai tremer no sul do país, e eu sou muito mais São Paulo, Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio na Arena, Grêmio, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo é hoje! O jogo é hoje, nosso time não pode perder, se não puder na bola, não dá bola, vai de sola, que a torcida não quer nem saber. Vem comigo, tá delicinha, tá gostoso, é hoje, é daqui a pouquinho. Haja emoção! O campo iluminado, bola branca no gramado, vai nascer um novo bicho. Além de Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio, amigão, teremos no Campo do Verdão a outra semifinal da competição da Copa do Brasil, o Palmeiras recebendo o América Menino. A todo instante o Capretti irá informar a respeito desse outro baita jogo aqui na 105 com as feras de luz. Marcelo, obrigado, você não perde absolutamente nada. Vem comigo, vem comigo, quero emoção, amigão. Vamos lá, balangando, balangando. Isso, pezinho pra cá, bundinha pra lá. Vamos lá, vamos sacos. Olha a categoria, olha o Capretti, olha o Capretti, olha o Remueleixo, olha o Remueleixo. Olha o Morsegão, tá dando até pirueta. Para, para, para. Coisa, Morsegão, quem diminuiu, quem diminuiu. É, para, para. De norte a sul de leste, é o resto, o bicho vai pegar, o tempo urge, o tempo hoje passaram meio atrasado pelo ocultor. Vamos escalar as equipes, começando pelo Grêmio. Grêmio Futebol, Porto Alegre, se definida escalado, manda pra sair, boa noite. Fala, Turvano. Boa noite, Ricardo Melo, boa noite, ouvintes da 105, Renato Gaúcho, pai da Carol, manda campo, 27, Vanderlei, 2, Victor Ferraz, 3, Jeromel, 4, Kahneman, 32, Diogo Barbosa, 15, Darlan, 7 para Matheus Henrique, 10, Jean-Pierre, 26, Taciano, 25, PP e 9, ele, Diego Souza. Daí o Grêmio, definido e escalado, vamos escalar o Tricolaço do Manobi, líder do Campeonato Brasileiro. Mas por que não biscoitar a Copa do Brasil, título que jamais venceu, força São Paulo. Tô contigo e não abro o Tricolor do Manobi. Vamos escalar o São Paulo Futebol Clube. Rapisca, rapisco o Tricolor, Torvano. Um para Tiago Volpi, 20, o comedor de Paeja, o senhor diria. Juan Fran, 5, Arboleda, 3 para Bruno Alves, meia dúzia, Reinaldo, 13, Luan Daniel Alves, tem a 10, 21, Gabriel Sara, 26, Igor Gomes. Ele está de volta, 11, Luciano e com a jaqueta número 30, Brenner, o técnico Fernando Diniz. Vamos passar régua, vamos passar régua na ficha técnica, no sul do país, em Porto Alegre, o Gaciba capricha, hein? Ele gosta. Eu gosto dele, Luan. Esse árbitro é um para-raio, onde ele está, ele causa confusão, sempre tem um embrólio com ele. Vamos lá, o trio, o quarto árbitro, o cara do VAR, o cara do café, aquela coisa toda, hein, Torvão? Marcelo de Lima e Henrique, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Rodrigo Figueiredo Correia, auxiliar número 1, Michael Correia, dois Correias, aí o número 2. O quarto árbitro, Graziani Rocha, o VAR, Rodrigo Nunes, sabe quem é o auxiliar do VAR? Quem, quem, quem? O Braulio da Silva Machado. Muito bem. O outro auxiliar é o Diego Silva e o homem que observa tomado, o Alício Pena. O que me consta esse Braulio é meio molão, molão, molão. Comentarista para Grêmio e São Paulo, São Paulo e Grêmio, Copa do Brasil, primeiro jogo da semifinal é ele. Celso Cardoso, dá para esperar o quê do tricolor do Brambi, já que o tricolor gaúcho não está, não está bem nas pernas não. Boa noite, Celso. Boa noite, meu querido Ricardo Melo. Veja só, é só que é outro jogo, né? A gente está falando de Copa do Brasil, de mata-mata, e a tendência é ser um jogo muito disputado. O Grêmio tem um bom time, o São Paulo vive um momento melhor, por isso tem um leve favoritismo, mas é muito leve, tipo 55 a 45 em percentual. É igual o locutor, está pesando uma pena. Saída de bola, que pertence à equipe do tricolaço do Brambi. Força, São Paulo, estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Eu quero esse caneco para você, São Paulo. Obrigado, mas primeiro tem que passar pelo Grêmio. Vamos lá, vai começar. Já coloca o apito, o locutor disse o apito. Na boca, Marcelo de Lima, Henrique, o Carioca, que é chegado do Torvano. Vamos lá, seu juiz, estou de olho no senhor, hein? Sem lambança, por favor. Autores, o árbitro apita o seu juiz. A mortadela corre frouxa na Arena do Grêmio e Porto Alegre. Para Grêmio e São Paulo, Copa do Brasil. Jogo de Ita, na maior audiência de São Paulo. Futebol na 105. Quero emoção, vem, 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 vem comigo com as feras de luz. Marcelo Begato, olha o tricolor do Brambi. Agora para Reinaldo, ajeitou de primeiro, vai rolando para Igor Gomes. Já passou a temar a linha de marcatório, marcado ele perto ali. Pelotar sendo, tira a faixa de qualquer maneira. Chegou bem ali o Dallin, recuando. Bola para Jeromel. Tem um picudo, metendo para para arremesso, o manual que favorece aqui para o São Paulo. 33 segundos, jogados de bola, rolando o primeiro tempo. Bora, tricolor do Brambi. Olha, São Paulo tem arremesso, o manual vai ser cobrado. Aqui na esquerda, na peça ofensiva, vai tomando a posição. Reinaldo para cobrança do arremesso, o manual. Placarte, 0x0. Começou no câmbio do Palmeiras para Palmeiras e América do Cabelo. Melo, começa neste momento, bola rolando, nem um minuto de jogo. E pasme, ainda 0x0, Palmeiras e América Mineiro. Fiquem com seus três olhos bem arregalados nesse jogo. Quase gol do América. Quase gol do América, ó. É que se tira a sarra, que eu falo que ainda está 0x0. Mas quarta passada, você transmitiu o jogo do Santos Grêmio com gol aos 11 segundos. Foi. Então, faixa preta. E o Lisca babanga essa semana. Pois, é, mas quase gol do América já. Quase. Pequena área, finalização. Aliás, um pouco mais. Na marca do pênalti, o Everton fez a defesa. 0x0, 1 minuto e 20 segundos, Palmeiras e América Mineiro. Vem São Paulo, na peça ofensiva, agora para Igor Gomes. Foi atropelado. Está parado o jogo em fração para aquele do Tricolor do Morabim bater. Derrubaram o Igor Gomes, você viu aí? Fala, torba. E foi o Kahneman. Falamos muito dele aí no pré-jogo. O Kahneman fez a falta no Igor Gomes. É na intermediária. Leva um certo perigo. Vamos ver como vai desenvolver a jogada. O Daniel Alves está por lá. Parece ser o Reinaldo também está por lá. São Paulo chegando. Muito bem. E o Van Degen encostado ali no posse direito, como se fosse fazer Totô de Cócoras. Orientando a formação do Biombo Gremista. Três homens apenas na barreira. Longa distância. Dani, Dani. Também Reinaldo. Reinaldo com a canhota. Daniel Alves com a perna à direita. Expectativa em Porto Alegre. No chão do país. Placaz de 0x0. Dois jogadores de bola rolando. Agora o Daniel Alves. Bateu para o gol. Agora deu na barreira. Abra volta. Volta o Robote. Abra para a PP. Passe errado. Agora o Arboleda na peça ofensiva. Rolou para a Luan. Corta. De qualquer maneira está sendo dando um bigudo. Pertando para fora. São Paulo parte para cima do Grêmio. O Grêmio está assustado. São Paulo não está nem aí. Mesmo jogando fora dos seus domínios. Parte para cima da equipe. Gaúcha. Bateu para a posição. Lá para a direita. Para a cabeça do arremesso. Marmau. O comedor de baixa. Juan Fran. Ele vai rolando para Gabriel Sarra. Devolveu um lateralmente lá para a direita. Agora para o Juan Fran. Marcado o cercado ali pelo PP. E fica a perna. O PP meteu para fora. É outro. Arremesso Marmau. Para o Tricolor do Marambi bater. Três. Três jogadas de bola rolando. Placar de 0x0. Acha emoção. São Paulinho no São Paulo e Grêmio. Olha o Igor Gomes. Marcado o cercado ali perto. Pelo jogo Barbosa. O São Paulo ficou com ela. Atenção. Igor Gomes. Rolou lá na direita. Olha o Juan Fran. Executou o cruzamento. Giramento. Tirou a bola. Sobrou para o Daniel Alvarez. Ajeitou. Executou o chute. Muito mal. O Vendizinho. Bola fora. Só dá São Paulo. Ganhamos o escanteio. Escanteio para o Tricolor. Bateu lá para o setor direito de campo. Olha o São Paulo encurralando. O locutor disse encurralando. A equipe do Grêmio. Hein, Torvano? E a boa jogada pelo lado direito. No cruzamento o Daniel Alves chutou. Não tão bom assim o chute. Bola desviada. Ele ia cobrar o escanteio. Aí deixou para o Reinaldo. Três e quarenta jogadas de bola rolando. Tira escanteado. Uma ar na direita. Reinaldo atravessa o campo. Vai bater com o pé trocado. Atenção. Vai levantar uma boca no botinho. O placar de 0x0. Bora o São Paulo. Olha o Arboleda. Enxuricando a vida ali do Kahneman. Tentou hoje uma jogadinha ensaiada com Igor Gomes. Tira a faixa de qualquer maneira. Retaguarda Grêmio. A bola enfiada lá na canhota. Vai tentar o contra-golpe, Pepe. O Afran. Chegou a interna na jogada. Esticou a perna. Meteu para fora. Arremesa o valor para a equipe do Sul. O país bater na metade do campo. O setor canhoto. Placar de 0x0. São as emoções do jogo tida. Copa do Brasil. O Grêmio tem cinco canecos. Quem mais ganhou foi o Cruzeiro, que tem seis. O São Paulo ainda não venceu a Copa do Brasil. E busca o seu primeiro título. A bola volta. Volta recuando ali para o goleiro Vanderlei. Na meia lua da grande área. Quebra a bola com a perna com a direita. Olha o Grêmio fez o levantamento. Levantamento adiante. Não pegou o Diego Souza. A bola se ofereceu para Reinaldo. Recurra para Thiago Volpi. Uma pequena área. Está jogando ali no campo de defesa. Quase cinco jogadas de bola rolando. Vai sair jogando. A bola perigosamente com Sara. Sara para Thiago Volpi. Arregondou. Junta a linha lateral da grande área. Lá apareceu do direito. Campo de defesa. Bora para a bolenda. A bolenda para o Juanfran. Tira parcialmente ali o Geron O'Kaneman. Brigou pela parte de bola. Último toque do jogador do Grêmio. A bola vai saindo. Arremesso novamente para o São Paulo bater. Desta vez aqui na direita. Campo de defesa. Hora oficial do Brasil. Amatiai. Amatiai comigo. Nove da noite. Mais trinta e cinco minutos. Girando. Girando. Mais uma voltinha para ficar bonito e gostoso. Quem tem na perite. Por favor não gire. Girando o tempo e placar da Copa do Brasil. Jogo de ida. Porto Alegre. Amatiai. Amatiai comigo. 20 jogados de bora rolando. Primeiro tempo. E o placar. O placar. O placar. É este. Anote aí gente fina. Grêmio zero. São Paulo também zero. Nada, nada, nada. Nada de gols. Por enquanto Capretzi no Campo do Verdão. Campo do Verdão. Cinco do primeiro tempo. Jogo lá e cá. Muito aberto. Palmeiras teve uma chance. O América Mineiro já duas oportunidades claras de gol. Mas por enquanto ninguém foi à rede. Palmeiras zero. América Mineiro também zero. Libertadores da América. La Bombonera. Quartas de final. Cinco minutos. Zero a zero. Boca e Racing. Com este placar, quem passa é o Racing, sendo o adversário do Santos na semifinal. Uma semifinal da Libertadores já está definida. O Palmeiras recebe o River Plate. Em show. Em dois jogos. Parada dura, dura, duríssima para o Verdão. Cinco e doze de janeiro esses jogos, Melo. Cinco e doze. Já estarei de volta das minhas férias curtinhas coicinho de porco. Muito bem. E por enquanto está dando o Racing e Santos. Seis e treze de janeiro. Por um a zero. Não foi um a zero o primeiro jogo lá? Um a zero para o Racing. O jogo da volta agora em La Bombonera. Santos e o Racing ou o Boca. Dia seis e treze de janeiro. Muito bem. Olha aqui o Grêmio. Opa! Derrubaram ali o Diego Souza. Está caído. Está estabelecida a confusão. Está parado o jogo. Tem um São Paulino caído. O Diego Souza rolando. Parece que decapitaram ele, hein? Acho que é o Bruno Alves caído. Os jogadores do Grêmio querem expulsão do jogador de São Paulo. Dizem que foi tipo uma cotorrelada ou algo do gênero. O Bruno Alves nem se mexe caído no gramado. Os dois estão caídos. Olha lá. Cotovelado. Eles estão reclamando do Bruno Alves em cima do Diego Souza. Teve o braço. Achei que não foi para tanto. E no lance anterior. O Pepe caiu ali em cima do Luciano e do Arboleda e ficou com o olho inchado. É. Agora estou revendo o lance. Me parece que o Bruno Alves acertou de fato o escutador de bolero do Diego Souza. Está caído no gramado do Diego Souza. Parece que arrancaram a orelha dele. E o Bruno Alves, claro, dando aquele miguelito. Para ver se não vai receber nem amarelo nem vermelho. Fala, Celso. É, mas tem o braço. Ele vai e ele acerta quase que o cotovelo no rosto do Diego Souza. Assim, claro que cada um sabe a intensidade de sua dor. No primeiro momento não parece para tudo isso. Mas o Bruno Alves não vai escapar de pelo menos um amarelinho, não. Já vi árbitro expulsando em situações como essa. Já vi árbitro expulsando em situações como essa. Mas se sair um amarelinho para ele, vai estar de bom tamanho. É, amarelinho. O vermelho aí seria exagerar e muito na 12 do Xarote. Quase oito ele pula rolando. Olha, amigão. Se você... Ó, pintou o cartão amarelo mesmo, hein? Cartão amarelo para ele. Está amarelado lá, hein? Você viu aí o árbitro, o carioca Marcelo de Lima Henrique. Puxou o cartão amarelo e foi na fuça do Bruno Alves. É, e o Bruno Alves, o VAR pode até chamar. Se o árbitro quiser depois mudar ali para o vermelho. Ele fala que não teve intenção alguma de acertar o Diego Souza. Tomou o cartão amarelo. Por enquanto, ficou apenas nisso. Continua parado o jogo. Oito e vinte jogados. Bora rolando o Porto Alegre. Placar de zero a zero. Se você quiser participar através do nosso chat lá no YouTube. Se você ainda não tem o nosso endereço lá no YouTube. Anote aí, amigão. Rádio 105 FM Oficial. Vai lá, se inscreva, dê um like e participe no chat. A todo instante eu vou acionar o nosso maestro Ramos, o morcegão. Para dar um alô para você aí ligado. Prestigeando a equipe esportiva de Luiz Marcelo Bicato. Lá no YouTube. Rádio 105 FM Oficial. O jogo está parado. É falta, é falta que pertence à equipe do Grêmio. Olha o Diogo Barbosa. Pensa o levantamento. Olha o Vitor Ferraz. Olha o toque. 105 FM Oficial. Gol do Grêmio. Vitor Ferraz na marca de nove minutos de bola rolando. No cruzamento na cobrança de falta de Diogo Barbosa. Houve um toque. Houve um toque ali do Vitor. O Vitor Ferraz me parece que não estava em impedimento. Mas aí fecharam dentro da pequena área, em cima do Diogo Volpi. Dois jogadores ali do Grêmio. O Bandeira imediatamente acusou impedimento. É, um atrapalhou o goleiro de São Paulo. Muito bem. Me parece que está anulado. Vamos conferir o Manovar, mas anulado o gol do Grêmio. No cruzamento, repito, do Diogo Barbosa. Um toque sutil. Sutil ali do Vitor Ferraz. Fechava o Diego Souza. Não tocou na mortadelinha. Posição legal, me parece, do Vitor Ferraz. O Diogo Volpi saiu para tentar abafar. A bola passou por baixo dele e acabou entrando. E está no lado. Gol do Grêmio. De fato, marcou impedimento ali. Houve a chegada do Diego e assustou o Diogo Volpi. Foi isso que marcou a arbitragem, não foi? Exatamente. Na cobrança do Diogo Barbosa, o Vitor Ferraz toca na bola. Só que o Diego Souza atrapalha o Volpi. Ele estava impedido. Não valeu. Olha o São Paulo para cá, de zero a zero. Olha o Igor Gomes. Recolheu, dominou aqui pela canhota. Rabiscou para lá, para cá. Rolou curtinho azulado. A bola para o Luan, devolveu para o Igor Gomes. Olha o Dani Dani. Tabelou com o Luciano por cobertura. A bola subiu. Subiu o Lidon e saiu. Liga de fundo, tiro de meta para o Grêmio. Luciano está dando pedi ali. Ele e o Reinaldo. Fala, fala, Torvano. O jogo está conturbado, está nervoso no começo. Estamos com o bom, quase 11 de bora rolando. Olha, nervos a flor da pele, hein, Torvano? É isso mesmo que o árbitro também está falando ali com os jogadores, com os treinadores, com o banco do São Paulo. Está todo mundo nervoso. O São Paulo reclama ali de um toque de mão do jogador do Grêmio. O Reinaldo deu um xilique ali no Kahneman, mas seria sido fora da área, claro. Então aí nem Varo vai na bola. O toque de mão do Kahneman. A bola depois foi mandada para o gol. Muito nervosismo pelos lados do São Paulo. Estou falando. O Gaciba parece que gosta de confusão. Esse árbitro aí é um para-raio danado. Celso Cardoso, o Brasil quer ouvi-lo. 11, 20, bora rolando. 0 a 0. E o jogo? E o jogo? O Grêmio marcou, mas não levou. 0 a 0. Fala, Celso. O jogo é bom e tenso. Não precisa esse clima tão pesado. Agora tivemos aí mais uma entrada no Diego Souza. Quem chegou junto foi o Arboleda. O jogo está quente. O Grêmio chegou só naquela bola parada e o impedimento foi bem marcado. O gol foi bem anulado. São Paulo chegou duas vezes com o Daniel Alves. Uma ele mandou para fora. As duas ele mandou para fora, na verdade. Mas uma acabou ganhando o escanteio. São Paulo tem mais posse de bola. O São Paulo busca mais o jogo. Envolve o Grêmio. É um jogo bem disputado. É um jogo tenso. Mas apesar da tensão, o jogo é agradável. É um jogo agradável que se vê. É um jogo com cara de decisão. Com dois times buscando a vitória. Rapaz, acertaram o cofrinho ali. O corte do Diego Souza. Que está... Já pediu... O árbitro pediu até a maca. Acertaram o cofrinho dele. Foi o Arboleda. Dá parado o jogo. O jogo continua parado. O jogo muito tomou doado no seu início. Fala, Torvão. É, o Diego Souza disputava a bola com o Sara. E não viu quando o Arboleda vem por trás. Ele com o joelho toca nas costas do Diego Souza. Lembrando até aquela lesão famosa do Neymar. Ele sai na maca com cara de choro. O Diego Souza. Muita reclamação. E o lance agora vai ser cobrado. E o Diego Souza fora do gramado por enquanto. Por enquanto. Mas vai voltando daqui a pouquinho. Tempo e placar. No câmbio do Verdão para Palmeiras e América no cabelo. Relou 12 minutos da primeira etapa. Aquele ímpeto inicial das equipes agora deu uma esfriada. Jogo mais controlado, mais equilibrado no meio de campo. Mas começou com tudo. América Mineiro quase abriu o placar logo no comecinho. Palmeiras respondeu. 13 da primeira etapa. 0 a 0 Palmeiras e América Mineiro. E por enquanto Libertadores. Racing 0. Boca também 0. Está dando Racing por enquanto. Melola, Bombonera. Jogo de volta. Quartas de final. Por enquanto 0 a 0 Boca e Racing. 13 da primeira etapa. O Racing venceu o jogo de ida com isso. Na semifinal, por enquanto, vai dando Racing contra o Santos. Jogo abrigado. No sul do país. Agora o Flamão dominou no pescoço. Chegou bem ali. O Dallin rolou na canhotinha. Bola para Diego Souza. Limpou, pintou, desestilhou-se na marcação do Luan. Ele vai rolando. Agora para Jean-Pierre. Vem com a Bortobela dominada. Vai trocando o passe na linha média de adversária. Vai rolando. Agora na circunferência. Bola ali para Jeromel. Empurrou para Tassiano. Tassiano vai rolando para Matheus Henrique. Empurra a bola lateralmente. Abra para Vitor Vaz. Abrata o escancaradão aqui pela ponta. Marcado de Beto pelo Brenner. Ele volta. Volta para Jeromel. Jeromel solta. Bola para Matheus Henrique. Empurra a bola para ali o Jean-Pierre. Soltou para Kahneman. Fez o levantamento. Olha o Tassiano. Está na alha pelo setor direito. Bem marcado ali pelo Sara. Rolou para Dallin. Pode fazer o cruzeamento. Bateu uma boca no gol. Olha o Pepe antecipou-se ali. A Volpi. Ganhou. Dominou no peito. Sai da grande área. Vem o Grêmio. Um perigo danado. Olha que biga. O Chate. A bola para Matheus Henrique. Dominou. Marcado de Beto pelo Daniel Alves. Diminui o espaço. Solta a bola na meia. Canhota aqui do sul do país. A equipe do Grêmio para Jean-Pierre. Vai rolando o Látero Bench. A bola para Diogo Barbosa. Ele deu um totózinho. Vai rolando. A bola por dentro. A bola para Pepe. Olha ali. Vai pedindo. Jean-Pierre pediu. Pediu. Recebeu. Dominou. Solta a bola na meia. A metade do campo para Matheus Henrique. Solta mais um bocadinho atrás para Jeromel. Jeromel devolve. Para Fandley começa tudo de novo o Grêmio. Olha o Fandley. Bate na bola de qualquer maneira. Fez o levantamento na meia direita. A bola do Grêmio. Diego Souza vai rolando para Vitor Ferraz. Igor Gomes fez o giro. Fez a volta. Perdeu. O Tassiano brigou pela aposta de bola. Ainda Igor Gomes. Um perde e ganha do Amado. Falta em cima do Luan. O Mato deu vantagem. O São Paulo ficou com a morta velhinha. Parou. O Wenger meteu para fora. Ele vai voltar e vai marcar aquela falta. Mais atrás um bocadinho. Vai pintar o cartão. Para o jogador do Grêmio. É isso, Naturvano. É o Tassiano. A novidade na partida. Toma cartão amarelo. O camisa número 20 do time do Grêmio. Amarelado por uma falta em cima ali do Luan. Agora oficial do Brasília. Mate aí comigo, nove da noite, 45 minutos. Girando, girando. Tempo e placar da Copa do Brasil. Jogo de ida. Porto Alegre. Mate aí comigo. Quinte e meio. Jogados, primeiro tempo. E o placar, o placar é este. Grêmio zero. São Paulo também zero. Nada de gols. No campo do Verdão. Fala do cabelo. Quinze do primeiro tempo. Palmeiras agora domina mais as ações. Sessenta e sete por cento de bola para o Verdão. Trinta e três para o América Mineiro. Mas por enquanto, nada de gols. Palmeiras zero. O América também zero. Ricardo Melo. Marcio Ramos, o Morcegão. O jogo continua parado. O jogo é tumultuado. O jogo é nervoso. Zero a zero. Dá uma passadinha aí nas redes sociais da 105 FM, YouTube, WhatsApp. Fique à vontade. Bombando, bombando. Solto que não. Bombas, hein? Fala, Morcegão. Para de falar da minha vida aí, ô. Marcelo Routes. Marcelo, que é o povo. O povo mente também. Marcelo Routes está lá em Avaré, curtindo o futebol da 105. Nossa arquibancada virtual daquele jeito, ó. Empolvorosa. A maioria são paulina e evidentemente querendo uma vitória do tricolor. Érico Leal, Deus abençoe a equipe da 105 e todos os são paulinos. Éder Chaves, o Grêmio é favorito contra o São Paulo. A Dilson de Líbia, a Dilson de Líbia. Todo dia na maior companhia de vocês. Aqui não tem para ninguém. A arquibancada virtual da 105 é a melhor. E a galera toda por aqui se manifestando e querendo o São Paulo campeão. Ricardo. Também o Martinho da Vila dos Remédios ligado. O Melo. O Xeba, o Xeba, Caracacite, tá ligado. O Xexel também na escuta, lá em Ferraz e Vasconcelos. O Thelmo, São Paulino, o Alexandre, lá no Jardim Paulista, em Dayatuba. Todo mundo ligado. Tá lá o Paulo, o Júlio, o Tota, o Alexandre. Todo mundo lá no Jardim Paulista, em Dayatuba. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho da Xotinha. Está pela casa de Zé Armazena. O jogo está parado de novo, de novo. De novo. E agora há pouco o São Paulo sofreu outra chegada ali do Grêmio. E na sequência, o Volpi e depois o Rolfran foram conversar ali com o Arboleda. Dá a impressão que o posicionamento do Arboleda que não está dos melhores. Ó, 17 minutos. O jogo ficou mais parado do que a mortabelinha rolando, hein, Celso? Ah, ficou sim. Porque tem muita falta, né? Muita discussão também. O Thiago, o Thiago, ó. O Thiago Volpi me parece meio hesitante hoje também. Não me passa tanta confiança. Duas saídas. Ele no gol, por exemplo, do impedimento do Diego Souza. Ok, o Diego Souza atrapalha ele, mas a bola passa embaixo dele de uma maneira, assim, preocupante. Agora, mesmo ele saiu também dando um soco na bola, meio, sabe, sem confiança. Agora, para o São Paulo, esse jogo truncado, essas discussões, não favorecem nada. São Paulo tem bola para jogar. São Paulo tem bola no pé. Então, fala menos e joga mais. Não entra na pilha do Grêmio, não. Olha o tricolor do Manambi, vai fazendo a tabelinha. Dan e Dani vai rolando para Gabriel Sara. Soltou o batomente agora para Igor Gomes. Devolveu para Daniel Alves. Falta nele. Pegou por baixo ali o jogador do Grêmio. Está parado o jogo. Falta na meia-direita, infração para a equipe do São Paulo, Baturra. Dezoito e vinte jogadas do Bora Rolando. Quem cometeu a falta lá na canhota foi o Vitor Ferraz. O que o Vitor Ferraz estava fazendo na lateral esquerda, o Torvano? É, o jogo está doidão, doidão, doidão. Daniel Alves vai cobrar, vai jogar a bola na área do Grêmio. Pode ser um perigo pelos lados do São Paulo. Bora, tricolor do Manambi. Alô, Flávio Prado. Está ligado, é São Paulino. Alô, Alberto Helena Júnior. Roberto Justus. São Paulinos ligados na maior audiência de São Paulo. Valeu, rapaziada. Olha o Luan. De cabeça na circunferência central do gramado. Tentou a devolução quarta. Vitor Ferraz fez o levantamento. O jogo no vazio, o Juanfran. Recuando da metade do campo para Thiago Volpi. Marcado de perto ali pelo Pepe. Pepe aperta a marcação na saída do bolo da equipe do São Paulo. A própria Thiago Volpi bateu errado. Não dominou como manda o figurino. Ali o Juanfran. A bola vai ser pirulitando. Vai saindo. Arremesso para uma mais esquerda. Para a equipe do Grêmio Baturra. Já cobrado. Jogo Barbosa. Ele vai rolando para Kellemann. Olha o argentino aí. Ele vai fazer a transição. Vai rolando. A bola na zaga central para Jeromel. Aperta a primeira direita. Vai pedindo. Vitor Ferraz pediu. Pediu. Recebeu. Domingo. Soltou na meia direita. Pessoa em cima. A bola para Darciano. Apareceu bem. Interim na jogada. Luan. Recuando. A bola na quarta zaga. A bola para Bruno Alves. Aprofundou para Gabriel Sala. Escapou da marcação no primeiro. Jogo bem na cobertura. Jogo Barbosa ganhou para a equipe do Grêmio. Vai contra golpear a equipe do Grêmio. Meteu um bolão. Buscava ali o Pepe. Apareceu o interim. Na jogada. Juan Fran ganha. Parado para a equipe do Tricolor do Morambi. Ele vai rolando. Curtinho. Acelado. A bola para o Luciano. Vem buscar a porta da linha. Soltou a bola para o Duane. Na circunferência central do gramado. Soltou novamente. Vai para a direita. A bola para Daniel Alves. Vai pedindo. Aperta o todo. Escancaradão. Gabriel Sala. Ele pediu. Pediu. Recebeu. Dominou. Fez o breque. Desacelerou. Vai chegando o Daniel Alves. Seja a bola para o Rio de Janeiro. Volta. A bola para a boleda. A boleda na direita. A bola para Daniel Alves. Piciona a bola. Marcada por um, dois. Por aí. Não vai dar, Dani. Dani. Não vai dar. Já perdeu. Recupera a equipe do Grêmio. Tem gol. Tem gol. Seria Libertadores. Jocou a bola do Brasil. Não quebra o Verdão. Segura aí. Olha o Grêmio. Tá sendo. Recebeu um bolão. Invadiu o ar. O Grêmio vai pintar o gol. Deu um come no primeiro. Adiantou. Atira. Afasta Bruno Alves. Inteirinho na jogada. Tá sendo. Recebeu um diagonal dentro da grande arela. Pra soltar o pampu. Tentou dar um come no primeiro. Ele deu. Mas chegou bem. Inteirinho na jogada. Bruno Alves na cobertura. Pra sair jogando pra equipe do São Paulo. Tem gol. Tem gol. Tem rede balançando. Aonde? E forando. Melo. Gol na Arena do Verdão. E é do América Mineiro. Ademir. Ademir vai à rede. Depois de uma falha bizonha de Emerson Santos na saída de bola. Passe de presente pro Ademir. Que matou e bateu sem chances para o goleiro Everton do Verdão. É, Melo. Olha aí. Liscadoido se ajoelha. Agradece. Comemora o gol do América. Agora 20 do primeiro tempo na Arena do Verdão. Palmeiras 0. América Mineiro 1. Pois é. O América é aquele que eliminou o Corinthians e o Internacional. E vai fazendo 1 a 0 no jogo de ida. Jogando no campo do Verdão. Ademir. Não foi a D500. Foi o Ademir que matou. Ah, o Patangô. Não é? Ah lá, Rufino. Agora uma canhotinha. Bora pra Gabriel Sara. Rabiscou pra lá. Pra cá. Meteu um bolão. Bora pra Reinaldo. Limpou. Fintou. Fez o giro. Vai executar o cruzamento. Corta o Matheus Henrique. Agora se ofereceu ali pra PP. Ele veio buscar a Portanela. Falta. Falta do Ranfran. Jogo tá parado. Infração praquilo de Porto Alegre. Batur. A hora oficial de Brasília. Mate aí comigo. 9 da noite. Mais 51 minutos. Silvio César. Renatão Pereira. Israel Messi Mendes. João Azarro. Marca e você confere. Mate aí. Mate aí. 22 jogadas. Primeiro tempo de jogo. Arena Grêmio. Porto Alegre. No sul do país. E o placar. O placar é este. Vinte e dois. Vinte e dois. Primeiro tempo. Zero Grêmio. Zero. Pra aqui pro São Paulo. Nada. Gols por aqui. Caprã. Vinte e um do primeiro tempo. Na Arena do Verdão. Vai dando América Mineiro. Fale a bizonha do Emerson Santos. Gol do Ademir. Palmeira zero. América Mineiro um. Ricardo Melo. Não. Tchuk. Olha o Grêmio. Vai tentar ser jogando o Jean-Pierre. Falta. Pegou pesado ali. Daniel Alves. Jogo parado de novo. É uma pancadaria danada no jogo de hoje. Bate aqui. Bate a colar. O jogo fica mais parado do que outra coisa. Celso Cardoso. Uma das feras de luz. Marcelo Bigato. Vinte e dois e meio. Zero a zero. O Brasil quer ouvi-lo novamente. E o jogo. E o jogo melhorou. Piorou. Continua. Mesmo. Jeitão. Tá zero a zero. O placar não mudou. Eu dizia que o jogo era bom e tenso. Agora ele tá tenso apenas. O que havia de bom não tá rolando mais. Tanto que não tivemos mais nenhuma oportunidade. Nem de um lado. Nem do outro. Agora faltas. Tem aos montes. E é Daniel Alves reclamando com a arbitragemada. É Brenner. É Renato Gaúcho. Todo mundo reclamando junto ao ar. Bom, mais uma falta. Quer dizer, não faz sentido, sabe? Os dois times têm bola pra jogar. Então não é porque é jogo de mata-mata que você precisa matar o outro. Sabe? É. Não precisa levar o pé da letra, né? Não precisa levar o pé da letra. Então joga a bola. Os dois times têm qualidade pra jogar. E agora fica essa coisa truncada. Falta aqui, falta lá. É. Aí fica um jogo chato. Um jogo que tem tudo pra ser bonito, pra ser grandioso. Fica um jogo chato. Pra quem gosta de ver briga, ok. Mas aí é mais fácil ver o UFC ou qualquer outra coisa. Porque aqui é bola rolando e a bola tem que ser bem tratada. Tem um amigo meu que diria que se alguém entrar aí e roubar a bola, ninguém vai perceber. Pois é. E no meio desses pontapés todos, já passamos da metade do primeiro tempo. Tá 0x0. Olha o Grêmio e a bola pra Tassiano. Aperto. Todo o regateiro. Uma equipe da ponta. O grão da direita. Ele vai rolando. Curtinho a bola pra Vitor Ferraz. Largou pra Diego Souza. Devolveu pra Tassiano. Na direita. Pintou o cruzamento. Levantou na boca do gol. Olha ali o Sara. Apareceu. Quase entregou. Passou o quinto. O Sara quase fez um alto gol. No cruzamento do Tassiano. Deu gol pela defesa do São Paulo. O Sara chegou tocando esquisito. A bola passou à esquerda do Volpi. É escanteio pro Grêmio bater. Fala, turmano. É, meio que ele chutou. Meio que a bola bateu nele. Passou perto do gol. Toque do Sara. É escanteio para o Grêmio. Camisa número 10. O Jean-Pierre está por lá. E o Diogo Barbosa também. Jogado em Saera. Diogo Barbosa. Vai rolando pra Matheus Henrique. Aperta aqui pela direita. Tem Jean-Pierre. Pediu o Bidu. Recebeu o domino. Rolou por dentro. A bola ali pro intermédio do Diogo Barbosa. Caiu nada de volta. Luciano deu o combate. Ganha pra equipe São Paulino. Ele vai rolando pra Igor Gomes. Devolveu lateralmente. A defesa do Grêmio voltou pra fora. O jogo Barbosa. A bola vai saindo. Arremessa o barmal. Para a equipe do Tricolor. Bateu. Aqui na esquerda. Campo de defesa. Placato e 0x0. Está empatado. Primeiro jogo. Copa do Brasil. Está 0x0 para Grêmio e São Paulo. Lá no Câmara do Verdão. Vai dando o América. Ademir. Marcou 1 para o América 0. Para a equipe do Palmeiras. E pela Libertadores da América. O Santos aguarda de camarote. O Racing. Ou Boca Júnior. Vai dando o Racing. Que venceu o primeiro jogo por uma 0. A terceira do São Paulo. A bola na peça ofensiva. Buscava o Luciano. Tirou de qualquer maneira. Girou meia. Para o botulho. Botou o reboteado. A batida. Vai trabalhando. Bremer. Recolheu o domino. Para o Reinaldo. Vai pedindo aqui na canhata. Pediu. Recebeu o domino. Vai trabalhando com o Brenner. Trabalha como se for o Peveu. Vai voltando agora para o Reinaldo. Reinaldo para o Luciano. Tentativa de tabela. Luciano. Toque forte. Chegou o Vitor Ferraz. Atenção. Deu bobeira. Olha o Vitor Ferraz. Caiu o Bremer. Que coisa. Jogadores do São Paulo ficaram pedindo o penal. O Bremer caiu de maduro. O Vitor Ferraz tocou na morta da linha. O Márcio está marcando o seu tiro de gol. Fala. Fala. É. O Vitor Ferraz falha e perde a bola. O Sara toma. Aí o Bremer dá um salto. Achei que foi fora da área. Se fosse alguma coisa. Mas achei também que não foi nada não. Ele pulou e ainda tomou até bronca do árbitro. Não. Piscineiro. Piscineiro. Pulou. Pulou. Tem gol. Tem gol. Tem gol no campeonato. Fala do cabelo. Melô. Libertadores é gol do Boca, hein? Em La Bombonera. Salvio. Vai a rede. Agora Boca 1. Racing 0. Na ida foi 1 a 0 para o Racing. Com isso, né? Tem um gol qualificado na Libertadores. Estamos indo para os pênaltis. Muito bem. E no Palmeiras, por enquanto, continua azedando o pé do frango. Vai dando uma América 1 a 0. Tempo em placar. 26 da primeira etapa. Gol de Ademir. Palmeiras 0. América Mineiro 1. Pé do frango azedo? Pé do... Ou pé do porco. É. É. Já comi um pé de frango azedo? Não. É. Nem sabia que era possível. É, mas tem. Tem. Olha o São Paulo. Olha o tricolor do Manapir. Olha o Danidane. Ele vem buscar no corredor central do Cabrinha. É para a guarda. Ele vai rolando para Brenner. Pama, Brenner. Soltou na canhotinha. Abra para Bruno Alves. Balanchou um para cá. Desplama marcada pelo Diego Souza. Volta para Bruno Alves. Ultrapassa a fronteira inimiga novamente aqui pelo setor canhoto. Ele vai rolando. Ali para Luciano. Luciano trabalha como se for pivô. Voltou agora para Bruno. Bruno Alves arrebundo para Cabrel Sara. Que tocou errado. Buscava ali o Igor Gomes. A bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Sul. O país bateu. Aqui pela direita. 27 jogados. Placar de zero mais zero. Você ligado com as feras de luz. Marcelo Bicato. Acompanhando Copa do Brasil. Copa Libertadores. Campeonato Brasileiro. Você não perde nada. Olha o Brenner. Ganhou do Jeromel. Brenner recolheu. Tamar. Chegou Kahneman. Inteirinho na jogada. Evitou escanteio. Meteu para fora. Material para aqui o São Paulo. São Paulo está querendo colocar as banguinhas de fora. E deu sorte o Brenner. Com um chute. A bola desir. Sobe e cai nos pés dele. Aí o Kahneman fez o corte pelo lado esquerdo. O lateral tricolor. Reinaldo Batuma na posição para a cobrança do arremesso. Manual repito para vocês. Erba zero. 27 e 40. Reinaldo demora-se um pouco. Com as mãos rolou para Brenner. Dominou na tibia. Essa coisa horrorosa hein Brenner. Direto para fora. Tiro de meta para o goleiro. Vandeco cobrar para a equipe do Grêmio. 28 passados de bola rolando. Deixa eu dar uma passadinha de novo. De novo. Redes sociais bombando. Bombando. Manapora. E morcegão. Vamos de WhatsApp aqui. Ricardo Melo. 11 999 325 105. 11 999 325 105. Nossa arquibancada virtual no WhatsApp. Está por aqui. Clarice Lima. Clarice Lima. Sou São Paulina. Mas não estou nem aí com o jogo. Porque tem Ricardo Melo. Esse cara é normal. É normal sim Clarice. Esse cara é normal. Estou respondendo por um... Tem dia viu morcegão. Que o locutor parece que cheirou a meia. Então Clarice. É ele que está dizendo. Eu fui responder por ele. Mas é melhor você ouvir dele. E ele falou que tem dia que parece que ele cheirou a meia. Matheus de Melo. Ricardo Melo. Um abraço. Eu sou corintiano. É filho dele. Como que é o nome? É Matheus de Melo. É isso eu não sei. Matheus de Melo. Escavareto Elias. Ricardo Melo. Um abraço. Eu sou corintiano. De Osasco. Sempre na audiência da 105. Felipe da Mota. É aniversariante. Está pedindo um abraço para você. E também. Feliz aniversário aí Felipe. Lucas Penitente. Manda um abraço para o Pablo. Estou aqui na Nova Zelândia. Internacional. Hein Ricardo? É isso. Valeu rapaziada. De coração pelo carinho da audiência. Para o São Paulo. Não peço o vencedor. Chegou o Victor Ferraz. Tirando o prequim do Grêmio. Vai rolando para Tassiano. Está sendo marcado ali pelo Reynaldo. Reynaldo roubou sem falta. Vai rolando para a Brenner. Atenção no Geno. Tentou o Igor Gomes. Ganhando o pé de ferro. Apareceu o Mateus Henrique. Ganha o prequim do Grêmio. Vem ali o Jean Pierre. Vai rolando curtinho. Para o Prada Rã. Continuou. Perdeu. Recupera o São Paulo. Ali no Códor Central. Na linha Média de Versalha. Atenção o Igor Gomes. Tem um tapa para a morta da linha. Rolou curtinho. Abra para o Luciano. Tem a chegada ali do Dani Dani na canhota. Vai se apresentando o Reynaldo. Reynaldo todo escancaradão. Ele pediu, pediu. Recebeu. Doveno Varlando ali para o Luciano. Luciano para a Sara. Sara para a Dani Dani. Falta. Derrubaram o Daniel Alves. E a infração para aqui para o São Paulo. Está parado o jogo. A falta na meia esquerda. Essa porra vai ser alçada. E vai levar perigo para o Meter Vandelei. Derrubaram o Daniel Alves. E a falta para o Tricolor. Quase 30. O primeiro tempo. 0x0. Torvano. É. O jogador do Grêmio chega pisando no Daniel Alves. Também exagera. Aquele pulo. Aquele salto. Mas foi falta sim. O Tassiano ali parece que foi o autor da falta. Já tem carta amarelo se foi ele. Pelo lado esquerdo. Na intermediária. Leva perigo. Vai ter a bola chuchu verada. Um abraço para o Deixa que eu chuto. Para o Tudo Azul. Para o Maritac. Para o Nilson. Um bomba de parteira. Está todo mundo ligado na maior audiência de São Paulo. 30 jogados de bola rolando. É falta. É falta para o equipe de São Paulo batendo na minha canhota. Bora Tricolor. Estou contigo e não abro. São as emoções da Copa. Estou. O Brasil. O São Paulo já vai. Jamais venceu a competição. Busca o seu primeiro caneco. O Grêmio já venceu 5 vezes. A equipe que mais venceu no Brasil foi o Cruzeiro. Venceu 6 vezes. O jogo está parado. É falta. É falta para o equipe de São Paulo. Dani Dani. Vai ajeitando camisa 10 do Tricolor do Marambi. Arboleda está dentro ali da grande área. Marcado pelo Kahneman. A propósito, o Kahneman está dando uma encoxadinha nele. Encoxadinha não pode. Olha o Reinaldo. Levantou na segunda. Atrave. Busca a voar Arboleda. Na antecipação. Jeromeldo. Cabeça tira. Faça de qualquer jeitão. Está para o sobrou. Sobrou. Rebochada lá na canhota. Atenção. Matheus Henrique fez o levantamento para a PP. A bola já havia saído. No que o Matheus Henrique tentou fazer o lançamento para o PP. A bola saiu. O São Paulo tem a posse de bola. 60% contra 40% do Grêmio. Mas não consegue jogar aquilo que a gente está acostumado a ver. Até porque o Grêmio faz uma forte marcação também. O jogo é muito truncado. Muitas faltas. São 13 faltas com 30 minutos de jogo. É muita coisa. E jogo tenso. Os jogadores parecem muito mais preocupados em discutir. Em ter razão do que jogar bola. É triste. Porque perde quem gosta do bom futebol. As duas aí que tem bola para jogar. O Jean-Pierre está apagado no Grêmio. Quem se destaca um pouco mais é o Tassiano. Que faz uma boa partida. O PP também está apagado. E do lado do São Paulo. Apesar da posse de bola. Nenhum lance assim muito brilhante. O São Paulo toca muito de lado. Mas sem profundidade. Tanto que praticamente não finalizou. Teve a última finalização que eu lembro. Foi do Daniel Alves aos 10 minutos para fora. E só. Muito pouco para um jogo de alta expectativa. Olha o Grêmio está sendo de cabeça. Buscar vale Diego Souza. Apareceu bem Arboleda na cobertura. Atenção Diego Souza só na bola. Ganhou. Atenção na entrada da grande área. Reinaldo inteirinho na jogada. Desarma Diego Souza. Vai rolando. Olha o Brenner. Vem buscar a maior tabelinha. Aqui na lateral esquerda. Câmbio reta a guarda. Luceno tentou o drible. Entregou a bola para Diego Souza. Tá mara. Luceno mesmo ele consertou. Se afogando para a equipe do Tricolor do Marambi. Arredondou. Abra na canhota. Abrau para Reinaldo. Caiu. Patinou. Ficou pedindo infração. Mata de falta. Atenção. Vitor Ferraz empurrou para Jean-Pierre. Limpou. Fintou. Clareou o jogo. Barrolando. Abrau para o Matheus Henrique. Soltou para Diego Barbosa. Beto lá na canhota. Olha o Grêmio. Rolou para Pepe. Tentativa de tabela. Rua Fran desarmou. A mortadeira sobrou para Gabriel Sara. Passa errado. Sai jogando Jeromel no pé de ferro. Ganhou do Sara. Ainda Jeromel limpou. Fintou. Vai pintar o golaço por cobertura. Batida. Para fora do gol. Que bobagem que fez o Gabriel Sara. Perdeu no pé de ferro na entrada da grande área. Jeromel, capitão. Zaguirão ganhou. Tentou por cobertura. A bola passou perto, perto, perto. Já estava vendido o lance. O Volpi. Quase um golaço do Zaguirão por cobertura. O Grêmio chegou perto. Quase abriu placar. Que bobeira. Entrou com o pé. Molão, molão, molão. Sara perdeu a dividida. Fala, Turvano. O Jeromel não quis fazer o gol bonito que ele quase fez, né? Por cobertura. Ele bateu de uma forma estranha de fora da área. Porque deram espaço. Ela acabou subindo e passando pelo Volpi. Agora ele sente lesão na coxa. Pede atendimento médico. Preocupa a situação do Jeromel. E o árbitro na partida, Melo, deu mais broncas até agora do que a Supernani. Muito bem. O jogo está paradinho. Quase marcou um golaço ali. O Jeromel me sentiu a coxa, hein? Não sei se vai dar para ele continuar o capitão. O Paulo Miranda está no aquecimento. 34, bola rolando. Me parece que o capitão vai embora. Quase marcou um golaço, hein, Celso? É, ele torce o pé na hora do chute. Me pareceu isso, né? Agora, o São Paulo estava pedindo, né? Para tomar gol. Porque o Luciano já havia errado duas vezes. Na mesma jogada. Ele errou. O Diego Souza ficou com a bola. Ele se recuperou. Parece que foi o joelho, né? Parece que ele sentiu o joelho. Deve ter torcido o joelho. O Jeromel. E aí, o Luciano errou. Perdeu o Álvaro Diego Souza. Recuperou. Perdeu de novo. E aí, depois, como diz você, no pé de ferro. Quem perdeu foi o Gabriel Sara. E o Jeromel acabou acertando um belo chute para fora. Num jogo de poucas emoções. Esse foi um lance de perigo para o Grêmio. Mas o São Paulo estava pedindo para tomar o gol. De novo, na saída de bola. O São Paulo precisa ter um pouquinho mais de atenção. E um pouco mais de capricho na saída de bola. Não vai dar para o Jeromel mesmo. Fala a tua avó. É, o Paulo Miranda aquecia. Mas quem entra é o 38. Rodrigues. Rodrigues, 38. Saiu o Jeromel machucado. É. Aí, por contusão, não tem jeito, né? Tirou um zagueiro, colocou outro. Paulo Miranda foi preterido. Entrou o Rodrigues. Rodrigues, que é um jovem zagueiro. 22 anos. Conta com a confiança do Renato. Agora, substituir o Jeromel não é fácil, né? O Jeromel, para mim, é um dos melhores zagueiros do futebol. O Brasileiro. E vai fazer muita falta. 35 horas. Thiago Volpi bate na bola de qualquer maneira. Rodrigues tirou, tirou mal. Abra o sobrou, sobrou. Rebochada para a Premier. Arredondou lá para a ponta. Vira a ponta direita. Junto a linha lateral. Juanfran. Ele vai rolando curtinho ao seu lado. Vai meter na bola curta. A bola ali para Gabriel Sara. Devolveu lateralmente. Abra para Juanfran. Marcado por um, dois jogadores do Grêmio. Volta. Abra para a boleda. Na metade do campo. Vai encostando o Luan. Luan encostou. Pediu, pediu. Recebeu. E domingo o Grêmio enfrenta em casa o Atlético de Goiás. Pelo brasileiro não tem o David Braz machucado. Agora não vai ter, né? Talvez quase certo o Jeromel. E além do Kahneman está suspenso. É isso. Está em formação. Pega o Atlético de Goiás. Próximo compromisso da equipe do Grêmio. 36 e meio. Zero a zero para Grêmio. E São Paulo. Situação no momento no campo do Verdão. Fala, Capret. Melo, é o seguinte. Agora o Palmeiras se lança tudo ao ataque. Perdendo em casa. O Verdão em alguns momentos nervoso. E o América só controla através do domínio do espaço. Palmeiras atacando neste momento. Para fora, escanteio. Para fora, escanteio não. E os jogadores pedem gol. Não. O árbitro Leandro e Pedro Voadem mandam seguir. Enfim, 36 do primeiro tempo. Palmeiras a zero. América Mineiro. O Ricardo Melo. Muito bem. Um a zero. O América vai surpreender. Por enquanto, o Verdão placar de um a zero a zero. Já dominou o espaço, Ricardo Melo? Eu dominei. 37 de bola. Até o Torva? É, até o Torva. Puxa vida. Quem te viu e quem te vê em Torva. Mas ele mudou em todos os aspectos também, cara? Não, não. Tem um aspecto. Está zerado, hein? Projeto 2021 do Torvão. Não é o da Ciosa, hein, Fera? Que sigam falando dele aí? Mas em que sentido? Meu projeto 2021 é chegar vivo até lá. Naquele sentido, que me diz respeito. Agora vai. Zero a zero. Muito bem. E segue aquela cantando a canção. Mas não está perdendo, então. Está zerado. É, segue aquela canção, né? Mariquita, maricota, com a direita e com a canhota. Vai fazer o quê? É da vida. Vai trabalhando a partir de bola. Cala de boca, locutor. O São Paulo está molhão. Molhão, vamos lá. Tricolor do Manambi. Tem a chegada do Bruno Alves. Arredondou para Gabriel Saraté. É um golpe no primeiro. Boa, Sara. Ele vai rolando para Daniel Alves. Está vendo com o Sara. Enfiou a bola lá pela direita. Atenção, né? O Juanfran pode fazer o cruzamento. Rolou um balão para o Sara. Limpou o Fintor. Vai pintar o gol. Quer ver? Quer ver? Olha o Sara ajeitou. Engatirou a partida. Fraquinho. Fartaco. Estava lá o goleiro no cantinho direito. Mas a jogada, a trama de ataque do São Paulo foi bonitinha. Foi simpática. O arremate do Sara, que foi fraquinho. Um traque. Um traquezinho de velho. É, hein, Turvão? Seria o primeiro melhor momento pelos lados do São Paulo. Chute fraco, mas levou o perigo pela jogada bonita mesmo. Vem São Paulo novamente. Olha o Igor Gomes. Arredondou uma ponta na ponta esquerda. A bola para Brammer. Limpou o Fintor. Executou o cruzamento da entrada. Abagrandeara. Daniel Alves de cabeça. Tirou de qualquer maneira. Matheus Henrique. Ainda São Paulo. Ora o Luciano. Marcado por dois. Girou o jogo. Limpou a jogada. A bola para Reinaldo. Bate uma notinha. Limpou o Fintor. Mas assim não. Oh, Reinaldo! Oh, Reinaldo! Não me faça pegar nojo. Pegou mal na mortadelinha. Reinaldo, Reinaldo! Olha o meu bico para você. Está dando para ver. Está dando para ver. Trinta e nove de bola rolando. Zero a zero. Zero a zero para a Creme de São Paulo. Melo! Semifinal Copa do Brasil. Pois não, pois não. Fala do cabelo. Não, o detalhe é que quando você me chamou e relatei o lance, a bola entrou ou não entrou, o Voadem está esperando o VAR, tá? O jogo não reconheceu. Mas teria entrado aonde? No gol do Palmeiras ou no gol do... Gol do Palmeiras. É, agora ele coloca a bola ao chão, enfim. Mas o VAR revisando. O jogo está uns dois, três minutos parado. Parado. O Pedro Voadem. É, agora ele recomeça. Enfim, não valeu o gol do Palmeiras. Não valeu o gol, não. A bola não entrou. O VAR analisou. Ele apita. É, está bem confuso. O jogo está parado ainda. Melo! O jogo está parado ainda. Ele não recomeça. O povo quer saber. A bola entrou ou não entrou, Capret? Ó, a imagem não é conclusiva. Os jogadores do Palmeiras reclamam demais agora. O Abel Ferreira esquentadinho. A imagem não é conclusiva. Eu não consigo te afirmar pela imagem que temos. Se a bola entrou ou não entrou. Ah, não. Agora ele recomeça o jogo. Não entrou, então. Palmeiras 0, América Mineiro 1, 39 do primeiro tempo. Melo! Que susto, hein, Capret? Aquele dia, o jogo São Paulo-Goiás, o VAR não decidiu até hoje. Bem parecido. Aí foi o lance de acordo com o árbitro. O árbitro achou que foi. Excelente exemplo. Agora não entrou. O gol do Palmeiras não foi dado. Não foi dado porque a bola não entrou. Olha o Grêmio. Jean-Pierre meteu um balão para o Diego Souza. Nem pôr, pintou. Atenção. Rolou na boca do gol. Passou pelo Jean-Pierre. PP evitou a saída de bola. Foi lá na canhotinha. Vai executar o cruzamento. Ele prende bem a jogada. Marcada por dois. Executou o cruzamento. Daniel Alves. Estica o compasso. Tira a fata de qualquer maneira. Olha o Matheus Henrique. Cuxilou, perdeu. O Luciano brigou pela porta. Ele pula no bate e rebate. A bola explodiu no Keremann. Para a metade do campo. Explodiu nele. Sobrou nas mãos ali do Thiago Volpi. Está parado o jogo. Olha o oficial de Brasília. Anote aí comigo. Dez da noite. Mais dez minutos. Só para vocês terem uma ideia. Ontem o locutor mora dessa de... Você falou que dorme cedo? Não. Nessa hora? Eu dormo cedo, mas eu acordo para tomar água e fazer outras coisas. Não é possível. Como o Correza, por exemplo. Ele não obedece. Ele não obedece. Não tem um minuto de bola. É Natal. Anote aí. Anote aí comigo. É. Lembrei. Coisa não. Pode. Quarenta. E onde bora a Rolanda? Anote aí. Anote aí comigo. Grêmio zero. O São Paulo também zero. Atenção. Olha o tricolor. Bola para Reinaldo Tamar. Caiu de Maduro. Caiu. Plantou o Bamaneiro. O árbitro fala cinco dedinhos. Mamana Nina não. Pode levantar. Ele dá um tapa no gramado. E ficou por isso mesmo, né, Torvaldo? Só assim. Trança a pele. Não foi nada. Absolutamente nada. Eu tenho uma informação, Melo. O jogo está feio. Puxa, ele está pegando os trejetos do peripano. Olha lá, confirmando. Sul do país. Grêmio zero. São Paulo também zero. Desembucha aí, Capré. Copa do Brasil. Arena do Verdão. Quarenta e um do primeiro tempo. Palmeiras zero. América Mineiro um. Um gol do América foi marcado por Admir depois de uma falha do Emerson Santos. Libertadores. Quarenta e um do primeiro tempo. Boca um. Raça em zero. Com esse placar, vamos para os pênaltis. Fica do Melo. Tchuki, tchuki. Féls Cardoso, quarenta e dois. Estamos nos encaminhando para o final do primeiro tempo. No jogo, diria o outro, Borocochô, né? A Borocochô, você foi elegante. E Borocochô é meio triste. Meio triste. É, na verdade, é horripilante esse jogo. Horripilante. Pavoroso. Entediante, pavoroso, assombroso. Sabe, duas equipes estão devendo muito. A propósito, eu me lembro também que pelo Campeonato Brasileiro teve jogo lá no Morumbi, São Paulo e Grêmio. Zero a zero. Zero a zero. Horrível também. E é triste porque é frustrante. São duas equipes que sabem jogar. São duas equipes das quais você espera a bola bem tratada. É que eles estão errando de passes, sabe? E não conseguem concatenar uma ideia bem feita. É triste. É muito triste o jogo hoje. Borocochô tô eu, viu, meu querido? Meu, estão errando. Quase Natal e a gente veio no Rio. Estão errando mais passe do que pai de Santo Novo. Já que é quase... Seria melhor ver, ou esqueceram de mim essa hora, né? E se vai fazer jogo perto do Natal, nos dê um presente. Isso é um presente de grego. Isso é um castigo pra aquele que matou passarinho na infância, na adolescência. Papai Noel não apareceu hoje. É. Muito bem. Calma que o décimo terceiro... O Celso Cardoso hoje tá óbvio, eu te conto? Calma que eu fiquei sabendo que o décimo terceiro vai pingar. Agora o Celso chora de vez. No ar. Mas vai ter var. Vai trabalhar, não pode ter embora aqui do São Paulo. Agora o Vintermete do Arboleda. Ele pisou na bola, desacelerou do câmbio de répa. Aguarda, solta lá pela direita. Olha o Dani Dani. Ele vem buscar a morte do Daninho. Atenção, bora, bora, bora. Bora, São Paulo. Olha o Daniel Alves. O Dani Dani. Tá com um chicletinho no pisante. Tá, 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 tá. Não passa se não, tomou o Tô. Bola fora. Remessa o manual pro Tricolor do Manambi. Olha o Juan Frano lá pela direita. Atenção, balançou o esqueleto. Solta a bola pra Arboleda. A Arboleda lateralmente no cubri. Ataque e volta. Agora recuindo. Vai trabalhar lindo aqui do São Paulo. Joga a bola, Tricolor. São Paulo tem bola. Tem bola. Vamos lá, Tricolor do Manambi. Vai trabalhando. Bárbara, ponta para a ponta direita. Abra o intermédio ali do Gabriel Serra. Marcar o liberto ali por o Dalen. Rouba o lepote de bola. Chuta contra o São Paulo. Ele ganha a remessa. O Mano Alves 44. 44. Placar de 0 a 0. Pra Creme, São Paulo. Tá terminando o primeiro tempo do Câmara do Verdão. Com o Palmeiras. Se estrepando por enquanto. É isso, né, do Camelo? É isso, Melo. Agora 44 do primeiro tempo. O Palmeiras é todo ataque, mas um pouco atabalhoado em campo. Segue. Palmeiras 0, América Mineiro 1. Ele recebeu na marca penal. Quebra a bola com a perna. O direito fez o levantamento. Busca ali. Diego Souza ganhou 1, 2, 6 do Arboleda. Tentou Tassiano. Chegou pela cobertura. Reinaldo ganha para a equipe de São Paulo. Vai rolando para Luan. Luan, um para cá. Dois para lá. Desencilhou-se da marcação. O primeiro vai rolando para Igor Gomes. Só na bola o Grêmio Argentino. Cheio de raça. Voluntariedade. Ele triplou primeiro ainda. Caiu, patinou. Meu Deus. Perde, ganha danado. Desgramado ali no campo de jogo. E o Marcelo de Lima Henrique acaba apontando foto para a equipe de São Paulo. Parece lutar livre. Rapaz. Parece o jogo de criança de um ano e meio. Quando a bola está no meio. E o time está todo mundo em cima da bola. Uma confusão. Cai, chuta a bola, chuta a cabeça, chuta as bolas. Parece futebol de moleque. Sabe aquela molecada jogando bola? Que não manja. Hora do intervalo da escola. Eu não manjo muito de jogar bola quando era criança. Porque eu brincava de médico com as primas. Ah, juro. Opa. E com as vizinhas. Qual é o nome de enfermeira que você usava? Hã? Qual o nome de enfermeira que você usava? Não, não tinha isso aí. A gente só queria saber de beijar na boca e pronto. Era o que dava para fazer. Vai trabalhando. Tinha a Juju Pimentinha. Minha vizinha linda, linda. Grande Juju. Vai trabalhando a pote de bola. A equipe de São Paulo. Bola, tricolor. Arredondou. Bola, Bola, Bola. Faz três. Limpou, pintou. Vai executar o cruzamento. Não dá mais. Marcado para o Diogo Barbosa. Três. O Diogo ficou mais parado. Ficou mais parado que o Rolando. Marcou três. O Marcelo de Lima Henrique. Agora o tricolor do Manambi. Agora o Daniel Alves fez o levantamento. A bola passou pelo Vitor Ferraz. Deu falta. Deu falta. Mas nem encostou. Será que ele deu falta do Igor Gomes? No grito. Nem encostou. Fala, Turvão. É, o Igor Gomes estava atrás do Vitor Ferraz, que gritou. Ah, sou juiz. Ah, o juiz deu uma falta e também achei que não foi nada, não. Ai, Jesus. Muito bem. Calma. O Turvão, o Turvão, quando era criança pequena, lá em Barbacena, disse que ele brincava de passa-anel. Ah, você tá louco. De quem que era o anel? Que que é isso, cara? É verdade? Isso aí é verídico? O anel era de quem, Mel? É, o anel, o anel. O anel de quem era, não importa. Olha, eu já tenho uma coisa, por exemplo, pelo nível das piadas, você imagina o nível do jogo. O jogo é excelso. Liga pro Rufino. 47, 47 de bola rolando, triste o primeiro tempo. É bom apagar da memória. Teremos melhores momentos? Acho que não. Teremos essa brincadeira do passa-anel. Porque, olha, o cara foi buscar a brincadeira do passa-anel. Nossa. Você passava o anel também, ou morcega? Mandar um abraço pro Zé, que tá lá em Campinas, curtindo o futebol da C5. Alô, Zé, Ponte Pretano. Tá curtindo você. Para com essas perguntas aí, ó. É, não. O povo que quer saber, não sou eu. O povo não quer saber nada. O povo mente, hein? Vai terminar o primeiro tempo, faltando 30 segundinhos. Vamos torcer pro segundo tempo. Ser pelo menos 10% melhor. Porque no primeiro eu não tivemos... 1%. Vamos lá. Terminou no câmbio do verdão ou do cabelo? Ainda não, Melo. Quarenta e sete e meio, vamos até os quarenta e nove. Segue. Palmeiras zero, América Mineiro um. Olha o Rodrigues vai trabalhando. Catarro, que o bregato agora redondou naturalmente aqui pela direita. Vítor Ferraz, larga a ponta. E cabeira por dentro. Na circunferência central do gramado, marcado de perto. Ali pelo Igor Gomes, aperta, diminui. O espaço, volta a bola pro Kahneman. Soltou lá na canhota pro Diogo Barbosa. Acabou! Acabou! A pica o Marcelo de Lima Henrique. Termina o primeiro tempo no sul do país. E zero pro Grêmio. Zero pra equipe de São Paulo num jogo horroroso. As melhores chances, pelo menos duas, foram da equipe do Grêmio. São Paulo pouco assustou o Vandeco. Assume o comando da maior audiência de São Paulo pra comandar o super intervalo. Com as feras e luz, Marcelo Bigato. Ele, Márcio Ramos, vem. Vem pra Hobbes. Vai, Márcio Ramos. Vai, Márcio Ramos, o Márcio Ramos. Às dez da noite, mais dezenove minutos. Super intervalo de Copa do Brasil, de São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo em Porto Alegre. De América e Palmeiras. Palmeiras e América em São Paulo. Marcel Capretes, plantão esportivo. Novidade aí, Capretes. Novidade na Arena do Verdão e é gol do Palmeiras. É gol do Verdão. Quem, quem? Gustavo Gomes, o zagueirão. Cruzamento do Marcos Rocha no melhor estilo Cucabol. Bola na área, Gustavo Gomes de cabeça fez. Gustavo Gomes que já está com aquela toca de proteção. Teve ali um lance em que ele teve uma dividida. Vibra que nem criança. O capitão do Verdão, o paraguaio Gustavo Gomes, deixa tudo igual. Agora, Palmeiras 1, América Mineiro também 1. Você é daqueles caras que pensam assim, essa coisa deu só. Ele está com uma toquinha na cabeça, né Capretes? Está com uma toquinha na cabeça sim, hein? Está com uma toquinha na cabeça verde, tudo igual. 49 do primeiro tempo, 1 a 1, Palmeiras e América Mineiro. Se sou eu que estou com uma camisa e meu time vence, nunca vou tirar essa camisa, porque meu time vence. A toquinha acho que vai ficar na cabeça dele. Fala, Capretes. Era o último lance e termina. Intervalo de jogo, terminou o primeiro tempo. Palmeiras 1, América Mineiro também 1. Pelo que você falou aí durante a transmissão do nosso Ricardo Melo, com os adjetivos todos que foram usados, hein Celso Cardoso? Ainda bem que chegou o super intervalo, hein Celso? Você sabe que há muito tempo eu não comemorava tanto um final de primeiro tempo. E não é porque meu time estava jogando e estava vencendo, é porque o jogo era horrível. Imagina uma tortura, um castigo. Um castigo de 45 minutos, que nós não merecemos, viu Capretes? Ô Morcegão, nós não merecemos. E tampouco o ouvinte 105. Que quem estiver vendo o jogo junto e ouvindo a gente, vai entender o que eu estou falando. Agora, quem só estiver ouvindo, pode acreditar. Foi horripilante o que nós vimos aqui hoje. Marcel Capretes, no plantão esportivo, quais são os números de São Paulo e Grêmio no Campeonato Brasileiro? Para eu trocar uma ideia com o Celso Cardoso. O São Paulo lidera com 53 pontos, o São Paulo já fez 26 jogos, o Grêmio fez um jogo a menos. O Grêmio tem 25 e é o quinto colocado com 42. Então a diferença na pontuação é de 9. 9 pontos separam São Paulo e Grêmio, mas o Grêmio, repito, tem um jogo a menos. Um é primeiro colocado e o outro é o quinto colocado num Campeonato Brasileiro de 20 equipes. Exato. Flamengo é o segundo, Galo é o terceiro, o Inter é o quarto. Como explicar, Celso Cardoso, duas equipes, uma lidera, que é o São Paulo, o outro é o quinto colocado, que é o Grêmio. Fazer uma partida tão de baixo nível como vocês estão colocando aí, Celso? A questão é que eles estão esquecendo de jogar bola e estão tentando ganhar na base da... Sabe, eu sou mais macho que você, eu sou mais forte que você. Quer dizer, como é um torneio mata-mata, e aí tem essa característica meio libertadores. O Grêmio tem muito isso de ser time copeiro e tal, mas o São Paulo não precisava entrar na pilha. Então são dois times que deixaram jogar bola para ficar disputando com faltas, com rispidez, ou entradas mais duras. Sem falar também que, tecnicamente, hoje, eles estão muito mal. Muitos erros de passe, sabe? A bola não rola no chão, ela não rola redonda, é bico para lá, bico para cá. Um quer a passe daqui, outro erra de lá. Realmente foi um espetáculo deprimente. E é pior esse tipo de sensação quando você espera muito, né? É a tal da expectativa. Quando você cria uma expectativa muito grande em torno de algo, e é o caso desse jogo aqui, e aí é frustrante demais. Os dois times judiaram da bola, mas ainda tem esperança, porque eles têm qualidade e condições de tratar mais a redonda, tratar melhor a redonda na segunda etapa. Aguinha aí, Celso Cadoso, para você voltar depois do intervalo, mostrando para o ouvinte da 105. Por quê? Ou então, como é que você analisou? de forma tão ruim assim, né? O que eu quero dizer, esse primeiro tempo do jogo do São Paulo contra o Grêmio, Grêmio e São Paulo, jogo lá no sul do país. São 10 da noite, mais 23 minutos, 10 da noite, mais 23 minutos, Márcio Torvano. Os jogadores já estão no recreio há alguns minutos lá. Você não vai lá, você não vai lá. Eles já estão comendo pão com salame. Salame. E eu estou esperando para comer o meu. O time do Grêmio, o Márcio Ramos já fez uma mudança neste primeiro tempo, saiu o Jeromel machucado, e entrou o zagueiro Rodrigues. E lembrando que o Tassi, já tomou ali um cartão amarelo. O São Paulo, ninguém mudou, né? No São Paulo não mudou, mas tomou amarelo ali o Bruno Alves. E no banco de reservas do Tricolor, caso o Fernando Diniz queira mudar, Thiago Couto e Júnior são os goleiros, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Tietê, Rodrigo Nestor, Hernanes, Vitor Bueno, Pablo Trelles e Toró. É o banco do São Paulo. Choribola, Márcio Torvano, vai lá para o seu sanduíche, para o seu pão com salame. Daqui a pouco você volta na transmissão de todos, do segundo tempo, com o Ricardo Melo. Um show a parte na mesa de som, modulando o somzão da 105, para mais de 370 cidades, também para tudo quanto é lugar do planeta, através da internet. Sílvio César, que quer saber de você, assim como todos os ouvintes capretes, tem Libertadores da América. E como é que está o negócio do Boca lá, hein? Intervalo de jogo em La Bombonera, Boca Juniors, um, Racing zero. Intervalo, e com esse placar, estamos indo para os pênaltis. Isso porque, no primeiro confronto, semana passada, o Racing venceu também por 1 a 0, tem o gol qualificado, na Libertadores da América. E quem passar desse confronto, encara na semifinal, nada mais, nada menos, do que o Santos Futebol Clube. Só aguinha aí também, seu café, aquele robusto, né? É robusto? Essas horas aqui, aquilo lá já foi mais cedo. Tira seu som. Meu Deus, fortasso. Fala com esse aí, que eu mando de um salve aí para Piracai, aqui é o Fernando, está no nosso WhatsApp, 11 999-325-105, Jogo Modorrento, está falando aqui o Zizi, é Zizê, o Zizi Santista, de Sorocaba, obrigado pelo carinho da sua audiência, um abraço, mensagem do Ricardo, mensagem para o Ricardo Melo, torcedor do Guarani, tem como mandar a vinhetinha do Ricardo Melo? Aí, na hora que for voltar para o segundo tempo aí, Silvio, é isso, né, que ele está pedindo, né? Na hora que for voltar para o segundo tempo, a gente coloca, o Silvio César coloca a vinheta do Ricardo Melo. Vou sair para um rápido intervalo, vou voltar já já com o Silvio César, modulando o som da 105, e com o Celso Cardoso, mostrando para você, como é que eu quero ver, como é que o Celso vai sair dessa, mostrando para você, como é que foi esse Grêmio em São Paulo, 0 a 0, 10 da noite, 25 minutos, até já. A rádio é 105, é futebol, A Master possui uma grande linha de produtos escolares e office, com itens da mais alta qualidade e tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Você encontra os produtos Master das maiores lojas e papelarias de todo o Brasil. Linha completa de lápis, borrachas, giz de cera, hidrográficas, tesouras, e também na linha office, grampeadores, canetas marca-texto, marcadores, estiletes, compassos e muito mais. Acesse produtosmaster.com.br, nossas redes sociais, ou pelo telefone, 11-2589-011, Master, conectada com você. Maestro Rambos, o Moisegão. Mais 10 da noite, mais 26 minutos, no super intervalo de Copa do Brasil, Grêmio e São Paulo, lá no sul do país, 0x0, em São Paulo, na Arena do Verdão, Marcel Capretes. 1x1, 1x1, Palmeiras e América Mineiro. O Lucas Basílio, já já na ponta da linha, mostra para você, como é que foi esse primeiro tempo, de Palmeiras e América, 1x1, antes disso, Celso Cardoso, com os ouvintes da 105, analise, 0x0, Grêmio e São Paulo, Celso. Então, o jogo até que começou, de maneira meio interessante, o São Paulo com a posse de bola, buscando, tentando envolver o Grêmio, estava até melhor no jogo, e aí, aos 9 minutos, quem acabou fazendo o gol, foi o Grêmio, só que um gol muito bem anulado, pela arbitragem, porque o Vitor Ferraz, ele chuta para o gol, mas o Diego Souza, parece impedido, atrapalhando o Thiago Volpi, a bola passa embaixo do Thiago Volpi. E aí, depois, São Paulo ainda teve uma oportunidade, o Daniel Alves, mandou para fora, o Sara quase fez um gol contra, foi um jogo assim, de poucos lances de perigo, o Jeromel teve uma boa oportunidade, depois do Luciano errar duas vezes, ele disputou a bola com o Gabriel Sara, acabou ganhando, e chutou por cima do gol, e a gente só teve, então, isso foi aos 32, a gente teve uma, o gol anulado do Grêmio aos 9, o Daniel Alves chutando para fora, nada de perigo, aos 10, aos 23, o Sara quase fez contra, depois o Jeromel teve uma outra chance, aí, o Ricardo Melo foi muito feliz, quem teve mais perto de fazer o gol, foi o Grêmio, apesar de o São Paulo ter a posse de bola, e jogar ligeiramente melhor que o Grêmio, a última chance, aos 38, o Reinaldo mandou para fora também, mas nada demais, para a gente ser bem sincero, eu estou falando de finalização, mas chances claras de gol, nós não tivemos, nenhuma morcegão, sabe o que que é nenhuma? Zero, zero mesmo, é com muito boa vontade, para achar esses lances aí, e aí a decepção, é justamente porque, São Paulo tem muito mais bola para jogar, já mostrou isso na temporada, o Grêmio também tem muito mais bola para jogar, e aí eles precisam, focar realmente, no tratado, no tratado bem a bola, porque até aqui, o que a gente viu, olha, foi maltrato digno de processo, tem que prender esses caras, da maneira que eles estão tratando mal a bola. O Celso Cardoso, nas nossas redes sociais, o Robson já colocou lá, agora tem o super intervalo na 105, o Maestro Morcegão e o Celso Cardoso, debatem o empate, mas não dá debate, né Celso? Não dá debate, até porque todos nós vimos, foi um jogo horrível, o Grêmio por exemplo, criação zero, as melhores, melhores chances, quando o Grêmio chegou no ataque, o Tassiano, que tem jogado bem pelo lado, direito, tem aparecido bem para o jogo, mas o Jean-Pierre está mal, o Pepe está mal, o Diego Souza briga muito, mas produz pouco, lá atrás, o Grêmio perdeu o Jeromel machucado, e entrou o Rodrigues também, nem deu tempo de fazer muita coisa, e do lado do São Paulino também, sabe, tem aqueles toques de lado, o São Paulo toca bem a bola, parece que está errando muitos passos, na partida de hoje, o Luciano está brigando muito, mas tem aparecido muito pouco, o Breno está isolado lá na frente, mas não tem recebido bola, o São Paulo não tem profundidade, essa é a questão, não é incapaz de fazer um lance, para quebrar as linhas do Grêmio, e aí fica esse jogo, são tantos adjetivos, eu vou pegar o do ouvinte da 105, que participou aí da arquibancada virtual, jogo modorrento, Morsiguel. Fechado, Celso Cardoso, comentarista, volta já já, para todo o segundo tempo, na transmissão do Ricardo Melo, para São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo, jogo lá no sul do país, o outro jogo acontecendo, no mesmo horário, também no intervalo, o Palmeiras na sua arena, saiu perdendo, o América fez um a zero, o Palmeiras no final, buscou o empate, no final do primeiro tempo, buscou o empate, está um a um, super intervalo de Palmeiras e América, também com Lucas Basílio, Luquinha, seja bem-vindo, no super intervalo, mostre para o ouvinte da 105, através das suas palavras, como foi esse Palmeiras e América, no primeiro tempo, um a um, Lucas. Pois não, Mércio Ramos, ouvinte de 105, mais uma vez, uma grande noite a todos, agora 22h30, falamos de intervalo, entre, da partida, entre Palmeiras e América Mineiro, e o jogo do Grêmio contra São Paulo, está modorrento, como disse Celso Cardoso, o jogo entre palmeirense e americanos, e está eletrizante, Mortejão, começou com um minuto de jogo, o Palmeiras sentou a sair para o ataque, logo no início da partida, um contra-ataque muito rápido do América, já deu as credenciais, do que o time do Lyska poderia fazer no jogo, o Giovani bateu, o Everton pegou no contrapé, uma grande defesa, logo com um minuto de jogo, no lance seguinte, o Rony bateu cruzado, obrigou o goleiro Matheus Capiccioli, também a fazer uma grande defesa, até que aos 19 minutos, Emerson Santos, que a gente citou aqui no nosso pré-jogo, ele entrou por opção na vaga do Luan, por opção do técnico Abel Ferreira, ele na saída de bola da defesa, ele jogou no peito do adversário, com o time todo saindo, então o Ademir dominou no peito, dentro da pequena área, só ele o goleiro, uma falha gigantesca do Emerson Santos, o Ademir fez 1x0 para o América, o Palmeiras foi para a pressão, Rafael Veiga surtou duas vezes na linha de fundo, uma, o Capiccioli fez uma grande defesa na linha, aí levantou o Silvá, o Leandro Pedro Toalha ouviu o árbitro de vídeo para confirmar que a bola não entrou efetivamente, depois mais uma grande defesa, aos 47, do Matheus Capiccioli, no chute cruzado do Rafael Veiga, até que aos 49 minutos, como você bem disse aí no finalzinho, no apagar das luzes da primeira etapa, o Marcos Rocha, com o vão lateral daqueles, a lá cuca, sabe? Aquele arremesso diretamente para a área, e quem estava lá, o especialista em bolas aéreas do Palmeiras, Gustavo Gomes, que viou entre dois zagueiros do América, pegou o goleiro de Trevinido, empatou o jogo, está 1x1 na Arena do Palmeiras, Show de bola, Lucas Basílio, voltamos no tempo extra, com mais informações desse jogo, que você acompanha todo o segundo tempo aí, enquanto o Marcel Capretti, na central de notícias, no plantão esportivo, informa, você vem no tempo extra, combinado, Lucas Basílio, excelente noite, Luquinha! Combinadíssimo, estamos aqui, atentos ao segundo tempo, e encontro marcado no nosso tempo extra, grande noite! Grande noite, Marcel Capretti, passa aí, Série B, te chama a atenção alguma coisa, Capretti? Com certeza, 31ª rodada em andamento, ela começou já ontem, e vai terminar só na segunda-feira que vem, depois do Natal, mas tivemos hoje, Morcegão, anote aí, Botafogo, um oeste, também um, e lá no Maranhão, no estádio Castelão, o Guarani venceu, Sampaio Correia por 1x0, o Guarani ganhou lá, ganhou lá de 1x0, o Felipe Conceição, faz um baita trabalho no Guarani, é o terceiro técnico bugrino na temporada, começou com o Tiago Carpini, foi para o Ricardo Catalai, agora está com o Felipe Conceição, que aliás, quase subiu ano passado com a América Mineira, a gente está falando América, o Lisco Cadoido sempre ressalta o bom trabalho deixado, pelo Felipe Conceição por lá, bom, Chapecoense líder, América Mineira o segundo, Cuiabá é o terceiro, Juventude é o quarto colocado, o Guarani, é o sexto, 47 pontos, só dois pontos a menos que o quarto colocado, Morcego. Esse time do Guarani, esse time do Guarani, estava na zona do rebaixo, ficou muito tempo lá embaixo, viu Capé, viu como é que a vida dá volta, tem os vencedores, os fracassados, os derrotados, e os vencedores. Olha aí, nunca desiste, sempre tem uma saída, se não dá de um jeito, tenta do outro, tenta do outro até alcançar. Se o César gostou, Capé, mas você vai falar essa frase no final. Muda a meta, mas não muda, aliás, muda o caminho, mas não muda a meta, tá Morcegão? O senhor ouviu aí, né Ricardo Melo? Muda a meta, aliás, não, não muda a meta, muda o caminho, mas não muda a meta, fera, se não dá de um jeito, tenta do outro, até alcançar. São 10 da noite, mas 34 minutos, super intervalo de Grêmio e São Paulo, zero a zero, as equipes voltando, fica de olho aí, Torva, se tem alteração, o que você vai informar para o ouvinte da 105? Porque nossa arquibancada virtual está ávida por informações do Márcio Torvano, de possíveis alterações. Na arquibancada virtual, Márcio Zag, Ricardo Melo Melhor, Locuteiro da atualidade, parabéns, Indaiatuba na sintonia da 105, obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa eu pegar um outro aqui na nossa arquibancada virtual, tem uma aqui que está muito legal. Estou trabalhando, mas não largo a 105, mandou até uma foto aqui, é uma empresa de engenharia que mandou para nós. Eu sou o David Abra, e estou ligado aqui na transmissão da 105. Galera toda tinha uma aqui bem legal, salve para a Piracaia, já foi bom, na medida do possível, o Ricardo vai me chamando aqui, eu passo pela arquibancada virtual. Muito obrigado a todos vocês, está voltando um show à parte. Ricardo Melo, tchuki tchuki. Muito obrigado, Márcio Ramos, o Morcegão, com todas as feras de luz, Marcelo Bigato, apresentou com aquela categoria o nosso super intervalo. O Grêmio já há algum tempo no câmbio de jogo, o São Paulo está vindo agora sem nenhuma modificação, tanto lá como cá, né? As equipes... Começou. ...que são as mesmas. Começou no câmbio de verdão, é isso? 15 segundos da segunda etapa, 1x1, Palmeiras e América Mineiro. Ô Melo, na medida que as coisas forem acontecendo, você vem formando, viu do cabelo? Está fechado o faixa preta? Fala, Torfa. É, aparentemente sem mudanças, e o Diego Souza, na série do gramado, falou bastante, reclamou muito, falou que tomei cotovelada, tomei chute nas costas, joelhada nas costas, se fosse eu, ele falou e reclamou ali bastante. Muito bem, está aí, está aí, ele saiu reclamando barbaridade, dizendo que apanhou a beça no primeiro tempo. A bola também apanhou, Mela. Pois é, a bola que sofreu mais do que todo mundo. Vamos apagar o primeiro tempo, vamos torcer, para que tenhamos um segundo tempo bom, mais tchuk-tchuk. Vamos pedir bom, porque o primeiro tempo foi tão horroroso, que bom já estaria, de bom tamanho. É, regular já estaria melhor, sabe? Vamos torcer. Autoriza Marcelo de Lima, Henrique, o Carioca Mortabela, volta a rolar na Arena do Grêmio, no Sul do País, para Grêmio e São Paulo, Copa do Brasil, jogo de ida, na maior audiência de São Paulo. Futebol na 105. Olha o Vanderlei, bola recuada pelo Rodrigues, chuta de qualquer maneira o goleirão, hein? E foi pego, depois houve um choque, do Gabriel Sara, uma bola recuada do Rodrigues, teve que sair na lateral, da grande área ali, o Vandeco, e no que saiu, o joelho do Gabriel Sara, acertou o joelho do Vandeco, que está caído e rolando, dentro da grande área. Aos 30 segundos de bola rolando, segundo tempo, já uma botinada aí, Torvaldo. É, mas não achei que foi nada não, foi uma trombada do Sara com o Vanderlei, o Vanderlei ganha tempo, o jogo já começou feio, no segundo tempo, e o Reinaldo, na volta do intervalo, ainda falou para o ar, o Diego Souza meio que apitou o jogo, depois que ele apitou o jogo, o senhor também não apita mais nada em seu juiz, isso aí, eles estão reclamando, Melo. Um abraço para a família Mazeita, lá no ABC, alô Kleber, alô Kevin, Angel, Murilo, Mila, Sofia, Jerusa, o Edson, Juliane, Dono Mundo, já começou o Natal por lá, valeu família Mazeita. Então é Natal. São Paulinos, ligados na maior audiência de São Paulo, olha o Vandeco, quebra a bola com a perna, noca direito, fez o levantamento, levantamento adiante, buscava o Diego Souza, sobe inteirinho na jogada, Bruno Elvis, abraçou, sobrou para o Vitor, Vitor Ferraz aprofundo para a Tassena, a bola acabou se pirulitando, passe muito forte no Ferraz, a bola saiu, arremesso manual no campo, de defesa para o São Paulo, sair jogando lá na canhotinha, pois não? Não, que era Simone Cantar, então é Natal, o que você fez? O que o senhor responde? O que você fez, Ricardo Melo? Bom, geralmente eu bebo mais que um gambá, não lembro o que eu fiz. Meu Deus. Geralmente é assim, mas esse ano eu vou maneirar, Esse ano eu vou dar uma maneira. Igual gambazinha. Segunda-feira estou indo para um chute. Olha, lembra que tem jogo no final de semana, hein? Um caminhão de preja. Teremos juntos, inclusive. É, os três. Farei o jogo no domingo, Corinthians e Botafogo, nós três mesmo. É, exato. Eu confio, pedi o troca-troca. É, vocês estão cheios disso aí, e depois embarcaremos para Itu. Ou seja, como a resenha está boa, o jogo está ruim. O ouvinte já imagina, o que está acontecendo em Porto Alegre. É, começou mal o jogo. Vamos torcer, vamos lá, olha o Volpe, quebra a bola com a pernaca direita. Vamos lá. É só ligação direta, hein, Celso? É tanto lá como cá. O leiro pega a bola, dá aquele bumba, meu boi, e fala para o centroavante do time dele, se vira aí, nego. E a defesa ganha todas. Olha o Tassiano, recolheu o domínio, descostas, marcado ali pelo Bruno. Bruno Alves, aperta a marcação. Atenção, está sendo um lateralmente, lá para a direita, para o Vitor Ferraz, marca a ponta, vem comendo por dentro, vai se apresentando ali, Jean-Pierre, pediu, pediu, recebeu, domínio vai rolando, na quarta zaga para Kahneman. Câmara para Diego Souza, vai soltando de ladinho, lateralmente, para Pepe, pegou pesado. Juanfran, cometeu uma falta, está parado o jogo, é falta para a equipe do Grêmio, bater, 3 e 15 jogados, de bora rolando, placar, de 0 a 0, jogo de ida, na Copa do Brasil. Próximo jogo, quarta que vem, quarta que vem, quarta que vem, de novo, número 1, dia 30, isso, o Hugo Boteiro vai dar o recado, aí é quase ano novo, muito bem, vai trabalhando, pode ir embora, Diego Souza, vai rolando, agora na minha canhota, a bola para Matheus Henrique, serviu ali a Jean-Pierre, deu um coma no primeiro, que é Brenner, ainda Jean-Pierre, ele contém um avanço, vai rolando para Rodrigues, se apresentou, aberto, todo escancarado, tem Vitor Ferraz, soltou por dentro, vai rolando para Dalan, volta, agora para Vitor Ferraz, marcado ali pelo Igor Gomes, soltou por dentro para Pepe, apelidoso, bom de bola, escapulido a marcação do Reinaldo, também do Dani Dani, fez o giro, fez a volta, rolou para Dalan, atenção, olha o Matheus Henrique, pode até bater dali, rolou uma canhota para Diego, olha o Diogo Barbosa, levantou, corta de cabeça na entrada, da pequena Reinaldo, marcou falta, marcou impedimento, aí o ataque do Grêmio, cometeu infração, segundo o Marcelo de Lima Henrique, eu vou jogar a moeda para cima, o que aparecer, ele marcou, marcou falta, em cima do Reinaldo, 4 e 20, jogado de bola, rolando a etapa complementar, começou o jogo no Câmara do Verdão, cabeleira, já, cinco minutos da segunda etapa, o Palmeiras é todo pressão, você não lembra que eu chamei para falar, era só para ver se você estava aí, eu tentei, pegar você de caças curtas, lá no banheiro, que sempre, nessa que passa pelo ocultor, você sempre vai fazer um totô, é verdade, agora só o detalhe, eu falei que o gol do Palmeiras, foi num lateral cobrado pelo Marcos Rocha, já na cabeça do Gustavo Gomes, né, esse latereio, a missura de lateral com escanteio, que agora quase saiu o segundo gol do Verdão, da mesma maneira, o Marcos Rocha mandou na área um lateral, e o Rony quase marcou, melou 1 a 1, Palmeiras e América, 6 do segundo tempo, caramba, o time disputando o semifinal, para ir para a final da competição, tomar gol de lateral, o Filipão falava que era gol de solteiro e casado, olha o São Paulo, agora para o Daniel, rolo na entrada da grande área, para o Luciano, devolveu, atenção, vai apintar o gol, quer ver, Daniel Alves foi para a linha, no fundo, levantou, uma segunda entrada, e Bremer, Macacos me mordam, que jogada linda, 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 linda no São Paulo, Luan, Daniel Alves, Luciano, meteu entre dois zagueiros, se apresentou, maninha de fundo, Daniel Alves, em ângulo, cruzou, fechava no segundo, Palmeiras, era só se esticar, deixar a bola bater, seria o primeiro gol do São Paulo, ele trupecou, caiu de boca no gramado, e perdeu um gol, que linda jogada do ataque, São Paulo, e no Bremer, perdeu, fala Torvano, inacreditável, gol perdido pelo São Paulo, linda, 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 linda tabela do Tricolor, bola de pé em pé, pelo lado direito, chega para o Daniel Alves, que já não tinha mais ângulo para chutar, então cruza rasteiro, dentro da pequena área, o Bremer cortou a unha, Paulo talvez por isso, que não alcançou, ela passa por ele, ele cai dentro do gol, que chance perdida, e olha que a fase do Bremer é boa, Ricardo Melo, Celso Cardoso, o jogo está parado, pegaram o Javier, é falta que favorece o Grêmio, mas ó, não pode perder um gol desse no jogo, não, tão disputado, para não falar outra coisa, o que serve de alento, é que enfim, depois de 50 minutos de futebol, de bola rolando, quer dizer, não de futebol, de bola rolando, finalmente nós tivemos futebol, quer dizer, o São Paulo fez o que a gente está acostumado a ver, tratar bem a bola, bola de pé em pé, teve profundidade, o lançamento para o Daniel Alves foi primoroso, o cruzamento também foi bom, só que foi um pouquinho forte, e aí o Bremer não conseguiu chegar, foi o primeiro lance de real perigo no jogo, e a gente está com 5 minutos no segundo tempo, realmente uma jogada muito bonita, espero que isso sirva de inspiração, especialmente para o São Paulo, que tem feito bons jogos, é líder do Campeonato Brasileiro, é, tem um leve favoritismo diante do Grêmio, então jogue bola, vai para cima do Grêmio, e tente fazer o resultado. Joga a bola, o São Paulo jogou, continua parado, por aquela falta ainda em cima do Jean-Pierre. É, ele sai ali com dor no braço, o braço esquerdo, e olhando o replay do lance novamente, até daria sim para o Daniel Alves ter chutado para o gol, ele tentou o passe, claro, se o Bremer faz, mas ele poderia ter sim chutado para o gol. Muito bem, olha o Diego Souza, buscar votação, Riccardo, tiro de gol, que favorece Thiago Volpi, goleiro São Paulino, pois não, pois não, fala Marcegão. É uma boa aqui no nosso canal no YouTube, que é da Lúcia Souza de Dois Corregos, que é perto de Barra Bonita, ela está dizendo aqui, eu tenho ouvido o Melo, bastante, e ele manda abraços para artistas, e também para os pobres, para o Zé Ninguém. Hoje nada, nenhum alô, abandonou todo mundo? não, não senhor, mandei para o Bunda de Parteira, mandei para o XC de Grilo, para o Deixa Que Eu Chuto, mandei também para quem? Para o Roberto Justos, Roberto Helena Júnior, e para o Flávio Prado, São Paulino, está lá na Jovem Pan, o Maligato na 105. O Zé Ninguém, ela falou que você manda para o Zé Ninguém. Não, a gente tem aqui, o Paulinho Preto, o Piolho, o cara, o cara de Jack, está todo mundo aqui, valeu rapaziada. E a velha senhora? Não, esquece aí, esquece aí, que o locutor não está inspirado. Natal? O meu irmão, outro dia gostou, do dia que estava o padre ouvindo, que o senhor pediu a benção. A última vez, a velha senhora, foi dar a mão para o locutor, que estava tentando sair da piscina, não estava com roupa apropriada, aí foi com tudo, aí já viu, dormi no sofá umas três semanas, aí já viu, sem coisar difícil. Vamos lá, vamos para o jogo, atenção no São Paulo, volta, volta, é difícil. Sara, Sara rolou a bola para a boleta, na zaga central, bora São Paulo, bora Tricolor, atenção, rolou, no peito ali do Brenner, Igor Gomes tentou o domínio, chegou rasgando o Rodrigues, a bola se ofereceu para Igor Gomes, limpou, fintou, marcaram por dois, já perdeu o ganho, a equipe do Grêmio, Mateus Henrique, vai se mandando, vai contra-golpear, rolou nas, não, Reinaldo está esperto, bola chegarei nas costas dele, para o Tassiano, ele fez a volta, fez o giro, sai jogando para a equipe de São Paulo, a bola enfiada ali para Luan, Luan mesmo caído, sofreu a falta do Vitor Ferraz, está parado o jogo, segundo o Marcelo de Lima Henrique, e o Luan partiu para cima do Vitor Ferraz, que é a rapaz, nem palavrão ele fala, entorvando, pintou um clima, o Vitor Ferraz e o Luan, quase se beijaram na boca, por ali, agora um aponta o dedo para o outro, eu também te amo, você me ama, mas a gente se pega lá fora, e quem marcou a falta foi o Bandeira, o Arthur mesmo ia deixando rolar, é isso. Parece briga de búfalo, fica uns dois ali, roscando o chifre, um querendo dar uma chifrada no outro, não sei se é búfalo, hipopótamo, é aquela coisa, testa com testa, são dois baixinhos, é a segunda referência, que é referência que eu faço já ao UFC, os caras esqueceram que é futebol, e está todo mundo entrando, agora quando teve esse testa a testa do Luan com o Vitor Ferraz, parece aquela cerimônia de apresentação dos lutadores, vão lá, peçam tudo, aí dão aquela encarada, tudo jogada e ensaiada, tudo marketing, pois é, e aí não, aí é falta de futebol mesmo, os caras não tem bola para rolar, e ficam tentando se enfrentar testa a testa, é, o que mudou em relação ao primeiro tempo, foi aquele lance lá, do cruzamento do Dani e Dani, para o Brenner que ele perdeu, e a gente foi até nos búfalos, foi, búfalos, fomos longe, fomos longe, hora oficial de Brasília, mate aí comigo, 10 da noite, 46 minutos, girando, girando, o tempo em placar da Copa do Brasil, Silvio Cesar, Renato Pereira, Israel Messe Mendes, João Azarro, Marco, você confere, 11 jogados de bola rolando, segundo tempo, e o placar, o placar é este, Grêmio 0, São Paulo 0, olha o tricolor do Morambi, abre para o Daniel, mas rolou, para o Luciano, vai apintar o gol, ele perdeu, Luciano, Macacos me mordam, linda jogada, que enfiada de bola, maravilhosa do Dani e Dani, para o Luciano, que começou a jogada lá na canhota, recebeu, saiu, o cara crachada, só a marcar e correu para o abraço, ele bateu com a ponta da chanca, a bola subiu, vingajou e saiu, e perdeu um gol incrível, um gol imperdível, tem que ter receita, para perder, Luciano, dá vontade do locutor, sair daqui, e lá dar um croque nele, ele apola, o gol, e o goleiro, que enfiada de bola, maravilhosa, repito, do Dani e Dani, numa bola, que começou com o próprio Luciano, uma tabelinha, um dois, não está mais comigo, recebeu ele, agora o gol, e o goleiro, tentou com a ponta da bota, a bola subiu, vingajou e saiu, o São Paulo perdeu, um outro gol aí, tosa, mais uma jogada, linda, 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 do São Paulo, bola de pé em pé, vindo do lado esquerdo, para o meio, maravilhosa, chega do Daniel Alves, mais uma assistência, de Daniel Alves, poderia tocar até para o Juan Frank, vinha entrando, mas ele rola na frente, para o Luciano, na saída do goleiro, toque por cima do Luciano, mais um que não costuma perder, igual o Brenner, e perdeu, São Paulo perdendo, boas oportunidades, Melo. Alô Felipe Massa, ex-piloto de Fórmula 1, alô Rodrigo Faro, ligados, alô Fernandinha, rapaz, leme, linda, linda, linda Fernandinha, o pai dela, o Álvaro José, está morando em Campinas, é vizinho do Morcegão, a Fernandinha, mora no Rio de Janeiro, você sabe essas coisas, cara, ok, ok, conhece tudo, inclusive com Fernandinha, o locutor, teve um trelelé, amarelo, linda, linda, ela ou Paola Oliveira, Paola, Paola, não tem para ninguém, quem? Paola Oliveira, na qual o locutor, quase noivou, namoramos, é só faltar, seis meses, qual que tinha malado, aí ela começou a fazer novela, apareceu com a, aquela carcinha, toda enterrada, você lembra aquela novela? Putz, Matheus Henrique, cartão amarelo, jogador do filme, fizeram até, no carnaval, aquelas bundas, para copiar dela, lembra daquilo? que novela que era, que você não perde novela? Era uma série, não era uma novela, qual a série? Vou lembrar já já, ela parece uma curtinha, ela abre a janela, aí depois dessa, mas eu do mau hálito, qual que era aquela namorada? foi a que tinha, mau hálito? É, não vai lembrar, ele vai lembrar, a boca de churume, não vai lembrar, eu lembro, eu lembro, mas não vou falar, primeiro nome é Bianca, vai trabalhando, vamos lá, vamos lá, tricolor do Morambi, olha o Jara, recolheu o dominão, arredondou, vai rolando a bola para Brenner, bate para o gol, Marmotinha, bate para o gol, mas que coisa, então ele meteu a própria Daniel Bico, uma grandeira, aqui vira a direita, fez o levantamento, levantou, uma boca de gol, olha o toque, atenção, levantou, uma boca de botija, corta a Barlândia de cabeça, complementou, tá sendo, tá sendo lateralmente, a bola para Vítor, Vítor Ferraz, se desfez da morte da menina, deu um picudo, a bola sobrou na defesa da equipe de São Paulo, pelo intermédio, do Bruno Alves, que solta para Tiago Volk, 14 e 20, de bola rolando, o Brasil quer ouvi-lo, fala Celso. Então, o jogo dá uma melhoradinha, isso porque o São Paulo resolveu jogar, quando o São Paulo põe a bola no chão, e toca de pé em pé, é uma pintura, foi assim que chegou aos 5 minutos, com o Brenner chegando atrasado, o cruzamento do Daniel Alves, e nesse gol aí que você cantou, que o Luciano perdeu, não houve o gol, obviamente, também passos curtos, rápidos, sabe, a bola do Daniel Alves para o Luciano, assim, é perfeita para ele fazer o gol, então o São Paulo já chegou duas vezes, e chegou com muita qualidade, o que mostra, que se o São Paulo jogar, direitinho, com a bola no pé, com a pós-de-bola que tem, São Paulo tem 67% de pós-de-bola, então ele manda no jogo, se tem alguém que merece fazer um gol, que merece a vitória, esse é o Guel São Paulo, por duas jogadas lindas de ataque, o São Paulo quase marcou, já o Grêmio, é outra decepção, foi mal contra o Santos, nos dois jogos da Libertadores América, e vai muito mal também, contra o São Paulo, o Grêmio é uma, sabe, é uma fraca lembrança, do que já foi, aquele time do Renato Gaúcho, ele está falando, jogo fraco, fraco, mas esse 0x0, para trazer para São Paulo, é bom, né, é, é porque não tem mais o gol marcado fora, daí o São Paulo, jogaria por uma vitória simples no Grumbi, mas pelo que apresentou aqui, dá para vencer, São Paulo tem condições de vencer o jogo, e já mostrou isso, dá para vencer, diz Celso, Cardoso é nosso, ninguém tasca, para São Paulo, parou, o Alves fez o giro para cima ali, vai mudar, o jogador do Grêmio está marcado na infração, o Kahneman cometeu a infração, e vai mudar, duas vezes, diga lá, 16 e 47, 16 é o Lucas Silva, e 47 é o Ferreira, Lucas Silva e Ferreira, saiu o primeiro Darlan, Darlan número 15 foi embora, Darlan, e o outro que vai entrar, daqui a pouco vai sair, é o Tassiano, o Tassiano também vai embora, então Lucas Silva, 16, 47 Ferreira, e a série da Paola era, é, Felizes para sempre, Felizes para sempre, isso, o que o senhor não foi com ela, Felizes para sempre, me repete o número do Ferreira, 47, 47, é, o Portalupe ficou irritadinho, tirou o Tassiano, tirou o Darlan, Lucas Silva e Ferreira, no time do Grêmio, calça de veludo, nada, e gás de fora, pesado 0 a 0, mudou, segura aí, olha o Diogo Barbosa, ganhou, desarmou ali o Lué, soltou uma direita, ataque, vai descendo lá pela, pronto, Ferreira, Reinaldo fez o giro, fez a proteção, chuta contra o Ferreira, meteu para fora, remessa uma obra aqui, do Grêmio Barbosa, Portalupe mudou, fala, fala das modificações, aí Celso, ah, o Renato, na verdade, ele não mexe na estrutura tática, ele tira um volante, coloca outro volante, coloca a Silva, olha o Grêmio na boca, ele ficou ao Ferreira, escapou da marcação, fez o cruzamento, falhou a retaguarda, olha o Diego Sosta, ele puxeta, 105, o FN, gol, gol, do Grêmio, Diego Sousa, Diego Sousa, 29, a camisa dele, quando não eram passados, 17 de bola rolando, Ferreira, numa pobeira do Reinaldo, Reinaldo comeu mosca, foi driblado ali, de uma forma sensacional, ali pelo Ferreira, foi para a linha de fundo, quase sem ângulo, caído, desequilibrado, fez o levantamento, o Thiago Volpe, deu um tapa na bola, fechava ali o Pepe, o Pepe tocou na mortadalinha, sem querer, querendo, a bola ficou, penerecando ali, na pequena área, e meio de voleio, de voleio não, uma puxetinha, descostas, Diego Sousa, com a perna esquerda, meteu a mortadela, para o fundo, da meta do Thiago Volpe, para o fundo, da meta do tricolor, do Brambi, aos 17 minutos, de bola rolando, quando o São Paulo, era superior, era melhor, perdeu dois gols, no primeiro, do segundo tempo, no início do segundo tempo, praticamente, na primeira bola, que o Ferreira pegou, armou esse furduncio, aí o Diego Sousa, marcou o primeiro gol, para a equipe do sul do país, um para o Grêmio, zero para o São Paulo, Thiago Volpe, chupa essa manga, goleirão, vamos ter que remar, e para tentar, pelo menos, um empatezinho, os homens abriram o placar, em Torvano, um ditado novo, quem não faz, toma, o São Paulo perdeu, ótimas oportunidades, e o Ferreira, detonou o Reinaldo, pelo lado esquerdo, de defesa do São Paulo, direito do Grêmio, passou o Reinaldo, caiu, todo enrolado, e o cruzamento, o jogador do Grêmio, põe a cabeça na bola, o São Paulino, até pediu um toque de mão, e ela ia sair da área, ela bate no arboledo, e volta para trás, aí o Diego Sousa, oportunista, meio que de voleio, quase bicicleta, mandando o fundo da rede, comemora muito, 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 a tal da lei do ex, Diego Sousa, 1x0 Grêmio. O futebol tem até essas coisas, né Celso Cardoso? Ah, tem, não deu nem tempo de complementar, as alterações que fez o Renato Gaúcho, que trocou um volante por outro, tirou o Tassiano, e colocou o Ferreira, havia até a expectativa, que o Ferreira começasse jogando, e ele acabou participando, do gol do Grêmio, mas um gol que, fruto também de falhas, da defesa de São Paulo, começa com a falha do Reinaldo, depois a bola bate no arboledo, ele não tem o controle da bola, e aí ela cai ali na frente do Diego Sousa, só empurrar para dentro, mas o placar, ele não diz o que é o jogo, São Paulo estava melhor na partida, tratou melhor a bola, são sete finalizações de São Paulo, contra apenas duas do Grêmio, mas como você disse, futebol tem dessas coisas, São Paulo vacilou, não fez quando teve oportunidade, e acabou tomando num lance bobo, em duas falhas do setor defensivo. Vem São Paulo, olha o Luciano desacelerou, bom drible, ele vai rolando, arredondou lá na canhão, tinha obra para Reinaldo, Reinaldo marcado ali pelo Ferreira, aperta e diminui o espaço, Reinaldo volta, retrocedendo, dá para o Noves, ultrapassa para o Antelina Liga, ele fez o breque marcado pelo Diego Sousa, rolou para Luan, bom drible, olha o Luan, ele escapuliu a marcação do Diego Sousa, vai rolando novamente lá na canhão, dobrou para o Noves, arredondou para Reinaldo, aprofundou para Igor Gomes, passa errado, Vitor Ferraz, tirou o último, 30 segundos jogados, segundo tempo, um para o Grêmio, Diego Sousa marcou os 17, ou seja, agora em a pouco, zero para o Equipe de São Paulo, situação no momento, no câmbio do Verdão, continua empatado o jogo, traça um panorama aí para a gente, do Cabelo. Melo, 22 do segundo tempo, segue 1x1, Palmeiras e América Mineiro, o Verdão é bem melhor, o Verdão com tudo, para cima da virada, para cima do segundo gol, neste momento, o técnico Abel Ferreira, fez três alterações, anote aí Melo, saíram Rafael Veiga, William Bigode e Zé Rafael, entraram Luiz Adriano, Lucas Lima e Danilo, 22 do segundo tempo, o Verdão é todo pressão, mas por enquanto, tudo igual, Palmeiras 1, América Mineiro também 1. Manda um abraço para o Lima Duarte, o Lima Duarte mandou, aqui um zap, pulou o cotô, diz quem acredita no empate, grande Lima, forte abraço, está lá em Itaiatuba, Lima Duarte, também o Careca, o Careca ex-artilheiro do São Paulo, seleção brasileira, lá em Campinas, ligadaço na maior audiência de São Paulo, bora o tricolor do Manambi, a própria do An, ele veio buscar a volta da linha, aqui no cobre, vai para a guarda, no corredor central, ultrapassa a fronteira inimiga, ele deu um cobre no primeiro, marcado, o Pedro Diego Chouza, já perdeu Luan, família Luan, solta essa bola, já perdeu, atenção ali PP, rolou uma canhotinha, vai fazer o cruzamento, PP foi para a linha de fundo, marcado pelo Daniel Alves, tentou o drible, falta, Daniel Alves derrubou ali o PP, na lateral da grande área, quase linha de fundo, e infração pelo setor canhoto, me parece que sobrou um cartãozinho amarelo, é ou não é, Torvano? É, o Daniel Alves fez a falta, toma cartão amarelo, mas nem olhou para o árbitro, não deu nem trela, que o árbitro estava falando, amarelado, e a falta leva perigo, pela ponta esquerda, quase na linha de fundo, o Grêmio se assanhando, Ricardo Melo. Alô Buxê, Xalô Mijão, Mané Gato, Preguinho, o Chupeta de Baleio, Vira Mato, Alegria, todo mundo ligado, na maior audiência de São Paulo, valeu rapaziada, 22 e meio, passados de Bora Rolando, lá no câmbio do Verdão, o Palmeiras vai empatando, saiu perdendo do América, empatou no finalzinho, no primeiro tempo, Gustavo Gomes, o capitão, o Zagueirão marcou o gol no empate, está 1 a 1, Capretz, falou agora, e o Palmeiras é melhor lá, aqui o São Paulo era melhor, no início da segunda etapa, perdeu dois gols, e acabou levando um gol, o Grêmio vence o jogo por 1 a 0, a falta infração para a equipe do Grêmio, pode ampliar o placar, é falta, é falta na lateral da grande área, com a linha de fundo, pelo setor canhoto, Jean Pierre, camisa 10 da equipe do Grêmio, vai levantar na boca do gol, olha o Thiago Volpe, você que não coloque as barbas de molho, nem uma armadinha, é falta para a equipe do Grêmio, atenção, olha o Jean Pierre, levantou direto para fora, Macacos, bem mordou, será o Benedito, quase ele fez um golaço, bateu direto, a bola passou, arrancando uma lasca no poste do Thiago Volpe, linha de fundo, Jesus, e o Jean Pierre, acabamos dessa aí, Torvano, e o Jean Pierre não quis cruzar não, ele quis fazer o gol direto mesmo, quase surpreendeu o Volpe, que caçou o Borboleta, ela passou muito perto, vamos lá São Paulo, olha o Luciano, ele vai roubando o batomente na direita, que o Bré retagou, dobra para a rua, ele limpou o fim, então desacelerou, volta para o Recoando, para o Borboleda, a Borboleda na quarta zaga, para o Bruno Alves, então ele vai levando, vai carregando na maçotinha, vai pedindo por dentro, ali no corredor central, agora para o Luan, arredondou, para o Ataninho, o Balbeiro, o Ataninho, atenção, ultrapassa, pronto, ele inimiga, vem São Paulo, vem São Paulo, que bola, a bola para o Juan Fran, secultou o cruzamento, do São Paulo na boca, ele gol, tentou o cabeceio, o Bremer, mas errou, bola sobrou lá na direita, para o Ferreira, que vai ser jogando, deixou o lateral, lateral para a equipe do Guilherme, tem bola na rede, seria a Copa do Brasil, Libertadores, América, desempulsa a Capré, Libertadores, e é mais um do Boca, de pênalti, Sebastião Vidia, marca o segundo gol, da equipe do Boca, agora Boca Juniors 2, Racing 0, com esse placar, o Boca chega na semifinal, anote aí Melô, de um lado, na semifinal, Palmeiras e River, já está definido, do outro, Santos e Boca Juniors, por enquanto, Castarola, podemos ver na decisão, dois times brasileiros, também dois times, argentinos, ou argentinos, diante de brasileiros, haja emoção, aí na Libertadores, América, por enquanto, Boca e Santos, River Play, de Palmeiras, está parado o jogo, pois não? É, o Vitor Ferraz, ele está com a mão na coxa, e só lembrando Melô, o gol do Grêmio, todo mundo vai reparar, no drible, que tomou o Reinaldo, mas antes, lá no meio de campo, quem perde a bola, é o Igor Gomes, numa roubada ali, do Diogo Barbosa. É isso, Celso Cardoso, e o Diniz, vai mexer, para o São Paulo tentar empatar, dá para colocar quem, tirar quem, está mal no São Paulo, fala Celso. Ele pode pensar no Vitor Bueno, entrando no time, no lugar de um dos volantes, ou até mesmo do Igor Gomes, que não está muito bem no jogo não, pode pensar também no Pablo, que é uma opção de gol, mas, não pensaria em mexer agora não, São Paulo, como que está em campo, tirando, olha o seco do São Paulo, como que está em campo, dá para encarar, mas, o problema é que o time tem errado muito, né, quando, quando se propõe a jogar com concentração, com foco, é um time envolvente, São Paulo chegou duas vezes, jogando fino da bola, teve duas chances claras, o placar é injusto, mas a sensação que eu tenho também, depois que o Grêmio fez um a zero, São Paulo ficou murchinho, sabe, parece que sentiu o gol, precisa se refazer logo, sentiu o gol, beleza, mas segue o jogo, e o Daniel Alves está dando sopa para o azar, já tem o amarelo, agora a nova falta, é que o árbitro foi bonzinho com ele, mas se ele recebe o segundo amarelo agora, prejudica o time do São Paulo. É, o Marcelo de Lima Henrique com temporizou ali, que pisou no pé do Jean-Pierre, foi isso, né, turmano? Cobraram o árbitro, jogadores do Grêmio, é que o jogador do Grêmio também deu uma valorizada, a falta leva a um certo perigo. É falta Jean-Pierre, vai tomar posição na meia canhota, vai levantar uma boca de gol para a cara, um programa zero para o São Paulo, vinte e seis e meio, jogados de etapa complementar, você ligado com as eras e duas, Marcelo Bigato, Jean-Pierre levantou, suspendeu uma boca de gol, sobe a arboleda, abroço, sobrou, sobrou para Kahneman, ele fez o levantamento novamente, buscava Vitor Ferrat, temba grande ar, a boleda de cabeça ganha pelo alto, vai rolando lateralmente para Juanfran, bola em drible, para Juanfran, empurrou para Daniel Albares, vai mudar, voltou a bola lateralmente para Juanfran, devolveu a bola ali pelo Milo, para Daniel Albares fez o giro, vai rolando a bola ali pelo Milo, a bola para Luando, que abre reto a guarda, joga a bola São Paulo, o São Paulo está molhão, 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 joga a bola, o tricolor do Marambi, vai mudar daqui a pouco o tricolor do Marambi, Tietê e Vitor Bueno, fazendo aquecimento à beira do gramado, vai trabalhando o pote de bola, o Bremer recolheu o trabalho, descosta esse trabalho de pivô, volta para a boleda, na zaga central, arredondou para Juanfran, aqui aberto pela direita, na lateral da grande, ali do campo, rolou mais, o São Paulo tem que jogar para frente, o São Paulo para trás não resolve, ficar com esse, esse jogo de trocar, trocar passes entre os zagueiros, não resolve nada, São Paulo com todo o respeito, está sem penetração, Celso Cardoso, fica aí com esse toquinho, não engana que eu gosto, é, está faltando criatividade, para botar essa bola entre as linhas, né, é, quando fez, para o São Paulo, olha o cruzamento, levantamento na boca do gol, o Sara rolou para Igor Gomes, tentou ajeitar para o São Paulino, que vinha de trás, na joguina, vazio, tira a defesa da equipe do Grêmio, a bola sobrou na metade do campo, Daniel Bobos, ganha novamente, o Bremer tricolor do Marambi, arredondou para a boleda, a boleda para Daniel Bobos, ele fez o tiro, marcado ele perto, ali pelo Matheus Henrique, balançou um para cá, dois para lá, desacelerou o Barrolando, agora para Bruno Alves, solta a bola ali no pivô, da sua intermediária, a boleda, arredondou a bola para Luan Luan, meteu a bola na direita, a bola para Juan Fran, tentou, passe, passe errado, São Paulo, o Celso já disse isso aí, São Paulo erra, passes bobos, recupera aqui do Grêmio, olha o PP, chegou o interior na jogada, Luan, sobra a bola, ganhou para o São Paulo, vai rolando o batalmente, a bola para Juan Fran, devolveu para Daniel Maros, marcado ali pelo Jean-Pierre, falta do Jean-Pierre, pegou por trás, é por trás, não pode, está parado o jogo, falta infração para o São Paulo, bater na meia direita, a 28 e meio passada, de bola rolando, um por Grêmio, zero para a equipe do São Paulo, joga a bola, tricolor do Mami, vai mudar o São Paulo, o primeiro que sai é o Bruno Alves, já tem até cartão amarelo, o Bruno Alves vai embora, entrou o Vitor Bueno, com a número 12, Vitor Bueno com a 12, sai o Bruno Alves, e o Tietê, tem a número 8, o Tietê tem a 8, eu vi o Luan passando para ali, mas não deve ser ele não, sai o 11, o Luciano, que volta de lesão, não tinha condições, de atuar o jogo inteiro. É, finalmente o Fernando Diniz muda, muito provavelmente o Luan, vai jogar de zagueiro, Vitor Bueno, e vai jogar no ataque, lá pela canhota, e o Tietê entrou no lugar do Luciano, que estava contundido, acho que acabou o gás dele, hein, Celso? Acabou sim, estava apagado o Luciano, vai lá, para São Paulo, vai trabalhando, para a rua, frente, andou, corta, corta de qualquer maneira, o Rodrigo Zague não, metendo para fora, arrevença o barmal, para a equipe do São Paulo, não, não marcou o impedimento, posto de bola para a equipe do Grêmio, 1 a 0, o Grêmio vence, pois não, pois não, Celso. Então, o Luciano já estava apagado mesmo, cansou, fez um bom jogo no primeiro tempo, perdeu um gol incrível no segundo, e o Tietê deu certo, né, quando ele jogou no lugar do Luciano, no meio de semana, contra o Atlético Mineiro, e o Fernandes, ele ousa, né, ele tira um zagueiro, para botar um meia, deve recuar o Luan, para fazer ali a zaga, o Daniel Alves, fazendo um único volante, o Vitor Bueno, jogando ao lado do Gabriel Sara, e aí a tendência é o São Paulo ficar um pouco mais ofensivo, um pouco mais assertivo com a bola nos pés, São Paulo tem bola para empatar, aqui o Grêmio agora marca muito, diminui os espaços, e a gente já sabe, o São Paulo tem uma dificuldade muito grande, como diz você, para penetração, para infiltração, para furar essas linhas. Puts, mexeu. Mexeu, mexeu, é no mexe, mexe, é no bola e bola, e diga lá. Você está a saída, hein, meu louco? Duas alterações, as duas últimas, né, na equipe do Verdão, processadas pelo professor Abel Ferreira. Olha só, saíram Gustavo Scarpe e Gabriel Verón, entraram Matias Vinha e Gabriel Silva, 31, 31 do segundo tempo, 1 a 1 Palmeiras e América Mineira. Para São Paulo, Daniel Alves recebeu na grandeada, para até bater, ele descostas, rolou para Brenner, aceitou, bateu fraquinho, fraquinho, Vanderlei saiu do gol, para fazer a defesa, para o oficial do Brasil, amante aí comigo, 11 da noite, mais 6 minutos, girando, girando, tempo e placar da Copa do Brasil, jogo de ida, Porto Alegre, amante aí comigo, 31 para chato de bola, rolando 31, cravados do segundo tempo, Diego Souza marcou os 17 da segunda etapa, 1 para o Grêmio, São Paulo 0, São Paulo está perdendo o jogo, fala, fala, Cabelo, Libertadores da América, 34 do segundo tempo, Boca Juniors 2, Racing 0, com esse placar, o Boca vai passando de fase, teremos Boca e Santos, na semifinal da Liberta, Copa do Brasil, 32 do segundo tempo, segue 1 a 1, Palmeiras e América Mineiro, e só para confirmar, Melo, hoje a portuguesa, venceu um título, conquistou um troféu, venceu a Copa Paulista, batendo Marília, por 3 a 2, no Canindé, com esta conquista, a portuguesa, vai jogar no ano que vem, a Série D, do Campeonato Brasileiro, D de dado, vai começar, valeu, 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 Capreza pela informação, D de dado, antes do São Paulo, a Luz então? Pois é, mas vai ter que, tem a longa caminhada, para a primeira divisão, a Luz, a gente gosta muito, gosta muito da Luz, 32 de bola rolando, para o Grêmio, Jean Pierre recolheu o domino, desacelerou o bom drible, para cima ali do Vitor Bueno, ainda Jean Pierre, jogou no vazio, agora vai se pirulitando, não deu ali, ele tentou o Ferreira, a bola acabou saindo, arremesso o barmal, uma canhota, quebra e retagada, para o tricolor do Nambi bater, São Paulo perde, o jogo por uma zelo, você liga fácil, com as feras de luz, Marcelo Begato, obrigado rapaziada, pelo carinho da sua audiência, é gente que ouve a gente, bombando as redes sociais, manda por aí morcegão, bombando e você, acabou de falar da portuguesa, e Amélia Lalanda, valeu equipe da Rádio, por lembrar da portuguesa, ano que vem a Luz estará de volta, e lógico, com os vossos comentários, quem sabe né Ricardo, Fernando Artaxo, da Riviera de São Lourenço, está na escuta, Riviera de São Lourenço, é bonito hein Ricardo, linda, linda, você já foi Ricardo, foi, foi, onde ele não foi, eu era amigo do Lourenço, Fabrício Rocha, portuguesa, mostrou a raça, que em seu hino, é cantado, esperamos que a portuguesa, agora tão judiada, continue fora, continue bem na série D, e vai buscando a série C, até chegar de volta na série A, é uma longa caminhada, mas de caminhada, a gente entende, quando é longa né Ricardo, oh e como, 33 e bola rolando, placar de 0 a 0, olha o São Paulo, bola no vazio, para o Bessipiro, lhe dando a tiro de vento, para o goleiro, Vanderlei bater, placar, oh está empatado, lá no câmbio do Verdão, segundo Capretti hein, um para o Palmeiras, que saiu perdendo, e Gustavo Gomes, acabou empatando, um para o Palmeiras, um para a equipe do América, São Paulo vem até o sul do país, vem até Porto Alegre, na arena do Grêmio, por enquanto, perde o jogo por uma zero, tem jogo, ainda dá para empatar, tricolor, para o Daniel Alves, de cabeça, ele vai rolando, agora ali para Brewer, ganhou a parada, para a equipe do tricolor, vai rolando para Vitor Bueno, marcado de perto, ali pelo Vitor Ferraz, Eduardo de Vitor, já partiu em velocidade, tem Reinaldo aberto, escancaradão, lá pela ponta, vai rolando para Daniel Alves, marcado por um, dois, três, jogadores Rodrigues, último toque foi dele, lá para o Bessipiro, derrame arremesso, uma mão, para o São Paulo, bateu lá pela ponta, para a ponta esquerda, para o tricolor do Marambi, Reinaldo, ele vai se posicionando, para a cobrança do arremesso, manual, arca a bola do Coutinho, a bola para Gabriel Sara, empurra para o Naveitardo do campo, para o Daniel Alves, então ele vai levando, vai carregando o Demônio, um pouco, olha o Dani Dani, olha o Dani Dani, está com um chicletinho no pisante, tá, tá, São Paulo está molhão, molhão, meteu um balão na direita, a bola para Juan Fran, chama a contrasinha, marcação no PP, olha no olho, dente por dente, voltou na direita, olha no up, executou o cruzamento, a bola deu na zaga, clicou na pequena área, e saiu o Vanderlei, do gol para fazer a defesa, aos 34 e 20 passados, de bola rolando, olha o Vanderlei, quebra a mortovelinha, vai buscando ali o Ferreira, subiu ali o Reinaldo, ganhou uma boa, era moral, vai rolando para Gabriel Sara, ele fez o giro para cima do Jean-Pierre, tentou o Brenner, corta o Rodrigues do Bico, da grande área, pressionou direito, tem um bicudo, agora vai se pirulitando, o lateral, enquanto o equipe do São Paulo, bateu, choca a bola São Paulo, Reinaldo, ele vai servindo, a bola para o Vanderlei, o Alvarez, vai trabalhando no coto, a centralmente, a área adversária, empurrou para Igor Gomes, trabalhou como se o Rufivou, marcado ali de perto, pelo Ferreira, voltou para Reinaldo, Reinaldo para Igor Gomes, tapelou com o Tietê, devolveu a bola para Igor Gomes, fechava o Brenner, na entrada da pequena área, chegou o capitão Kahneman, toque providencial, do Jaquilão do Grêmio, metendo para fora, porque o Brenner já estava ajeitando o pé, para marcar o gol de empate, Torva, e poderia ter chutado direto, o jogador de São Paulo, tenta o toque, ganha escanteio, pelo lado esquerdo, bora Tricolor, olha o Reinaldo, vai tomar na posição, vai levantar, uma boca de gol, vai chegando, um grande badão, uma arboleda, Bruno Alves, Vitor Bueno, também por ali, e fez o cruzamento, Malvo e Porcamente, corta Diogo Barbosa, agora se ofereceu para o PP, ele deu um cobre no primeiro, vai contra a copiar, a equipe do Grêmio, agora que eu quero ver, olha o Grêmio, a bola enfiada na canhotinha, olha o Rodrigues, o zagueiro vai se aventurando, vai tentar fazer a transição, chegou o interior na jogada, Gabriel Sara, ganha novamente, para a equipe de São Paulo, acelera, joga a bola, Tricolor, empurrou para Vitor Bueno, ultrapassa a pronteira inimiga, ele vai levando, vai carregando, está molhão, 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 Vitor Bueno, ele continua uma pança, solta a bola, Marotinha, isso, soltou para Gabriel Sara, tenta se repetir, não nas circunferências, entrando o gramado, ele pediu, Pepe interceptou, a bola voltou para Luan, devolveu para Tietê, Tietê na direita, a PAC vem São Paulo, para o Juanfran, soltou uma meia direita, vem São Paulo, Tietê devolveu, aperta aqui na ponta, tem Juanfran, empurrou para Igor Gomes, fez a volta, fez o giro para cima ali, do Lucas Silva, soltou para Tietê, pô, um drible, olha o Tietê limpou, vintou, executou, cruzamento, corta, na caída, a bola fita, o Ferraz gira, falta de qualquer maneira, a bola vai se oferecendo para Tietê, e rapaz, falta do Tietê em cima do autor do gol, Diego Souza, acertaram o escutador de novela, ele é meio orelhudo, acertaram o escutador de novela dele, de novo, está caído ali, está valorizando uma falta do Tietê, falta de APAC do São Paulo, fala Torval, pela primeira imagem, eu não daria nem falta, ou daria falta até do Diego, que ele faz a carga ali, carga não, ele deixa o corpo para o Tietê cair em cima dele, eu não marcaria falta não, gente, eu queria, a pega, pega assim, o cotovelo do Tietê, pega na orelha dele, é, não tem como não pegar, porque ele tem o orelhão, que eu vou te dizer, parece meu amigo Flávio Prado, rapaz, olha lá, não tem como pegar na orelha dele, o escutador ali é grande, é que no primeiro momento, eu achei que não tivesse pegado não, que fosse inseração, mas ali rapaz, deve doer mesmo, e o jogo Celso 37, estamos nos encaminhados, ó, tem o que, oito para terminar, mas os acréscimos aí, é, o Fernando Diniz mexeu no time, tentou dar um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ofensividade ao São Paulo, mas o Grêmio marca bem, o São Paulo tem uma grande dificuldade, né, para furar defesas bem armadas, então o São Paulo não conseguiu criar mais nada, a última chance, do São Paulo mesmo, foi lá atrás, com onze minutos, aquele gol que perdeu o Luciano, de lá para cá, mais nada foi criado, vai mudar, trinta e oito, bola rolando, Alô Sheila Melo, ex-bailarina do Tchan, ligado aqui conosco, o Danton Melo, também ligado, Karina Batti, ligado, Cássio Gássio, Cássio Gabos Bendes, todo mundo ligado, também o Cintura de Ovo, o Gramunhão e o Pé na Cova, tá todo mundo ligado, valeu rapaziada, mudou, o Grêmio muda, sai o Jean-Pierre com a dez, vem aí o Everton, e São Paulo, da troca com o Luciano, Luciano já não está mais em campo, mas sai, e sai também o Diego Souza, então sai o Diego Souza, e sai o Jean-Pierre, entraram o Everton com a onze, e o Churin com a dezenove, é, mais duas modificações feitas, e a quinta, né, porque no primeiro tempo, o Jeromel, o Jeromel saiu contundido, agora o São Paulo vai descer no mapa da canhotinha, tentativa do cruzar mesmo, é, o Igor Gomes tentou o cruzamento, e tira a defesa da equipe do Grêmio, bola, essa bola é nossa, escanteio para o tricolor do Marambi, e bateu, lá na canhotinha, depois da cobrança do escanteio, Celso Caldoso vai falar das modificações, feitas pelo Renato Gaúcho, quinta modificação, vai lá, cumprimento de Goçoso, o autor do único gol da partida, o Grêmio vence, por uma 039, jogando de bola rolando, levantamento na boca, de gol, Kahneman, e cabeça, tiro de Viggo, que ele cabra sobrou para o Matheus Henrique, falta, se ela cometeu infração, falta, no que eu brinco é para a guarda, para o Grêmio, saiu jogando sem muita pressa, é, Everton, ex-jogador de São Paulo, no troca-troca com o Luciano, o Luciano se deu bem para Chuchu no tricolor, o Everton, mal é mal, quase não joga, bancaram na equipe do Grêmio, mas entrou no lugar do Jean-Pierre, que Goçoso, o autor do gol, saiu para a entrada do Churinho, o outro artilheiro, Toró vem aí no São Paulo, mudou, mudou e o São Paulo vai mudar daqui a pouquinho, fala Celso. Então, o Churinho é jogador de área, então ele deve ficar mais, mais à frente no lugar do Diego Souza, e com a entrada do Everton, o Everton joga mais pelo lado, né, então a expectativa é que o PP faça o meio, onde estava mais ou menos o Jean-Pierre, o Everton fica aberto pelo lado, lado esquerdo do campo, vamos ver se, se no jogo se confirma isso, mas pelo menos essa é a expectativa, ele está aparecendo mais pelo lado direito, e, e o Churinho é um homem de área, né, um fã de gols, o Renato, ele não recua o time não, o Renato vai em busca de 2x0, porque 2x0 pode também aliviar para o Grêmio, sabe, praticamente garantir a classificação, fica muito mais complicado para o São Paulo, tirar o placar de 2x0, então o Renato mostra coragem, nessa altura do jogo. E aí o Ferreira está dando um trabalho danado, ali para o Reinaldo, o Reinaldo meteu para fora, escanteio para a equipe do Grêmio, já cobrado, rolou curtinho para o Ferreira, o Ferreira fez o levantamento, buscava o Everton, corta de qualquer maneira, Vitor Bueno, a bola, aí o Reinaldo deu um bicudo, não era o Luan, e aí, recebeu o calço, o jogo está parado, poste de bola para o Tricolor, do Mano Pista jogando, no câmbio, repacuada lá na pernota. Igor Gomes, Igor Gomes vai embora no São Paulo, entra o Toró com a 18. Alguma coisa, Celso? A multa é que o Toró tem mais velocidade, maior capacidade para jogar pelo lado do campo, o Igor não rendeu muito hoje, estava baixo do que ele costuma render, do que ele costuma apresentar, é um São Paulo que vai vendo o tempo passar, pouco tempo para tentar alguma reação, e o time também não consegue criar, ele esbarra muito na marcação do Grêmio, agora um pouco mais avançado, um pouco mais alta, o Grêmio não merecia a vitória, mas agora administra bem o resultado, veja só, São Paulo tem 69% de poste de bola, contra 31% do Grêmio, mas vai ter que ter muita inspiração o São Paulo, para conseguir o empate, porque o desenho do jogo agora, favorece totalmente o Grêmio. 41 e meio, o ano tricolor do Mano Pista, Daniel Móveis, larga a bola curtinha, agora para Luan, devolveu a bola na meia direita, aperceba em cima, para Daniel Móveis, empurrou para Sá, para a quarta de qualquer maneira, Diogo Barbosa, deu um picodão, ele vai rolando, tentava ali, tentativa do Churin, chegou em Trina, jogando a arboleda, soltou o matramente para a direita, a bola para Luan, quando o Totózinho por dentro, a bola na meia, atenção, Dani Dani empurrou para Gabriel Sá, marcado, cercado por um, dois jogadores do Grêmio, arredondou a bola para o Juan Fran, marcado ali na direita, junto à linha lateral, devolve a bola para Daniel, Daniel para Luan, Luan para Daniel, mete um balão para o Juan Fran, olha o Espanhol, deu para trás, muito forte, passava pela bola ali, o Gabriel Sá, recupera, equipe do Grêmio, olha o Lucas Lima, vai rolando, Lucas Silva, perdão, vai rolando para Ferreira, Ferreira volta, retrocedendo, e o Grêmio vai ficar aí, trocando um passo no seu campo de defesa, assim como o Juan Fran, você também já deu para trás? Não, já é, vai ter sucesso, até o Tucho, só o Tucho, só o Tucho, essa água está bem rida aqui hoje, Celso Cardoso, está no contrato, está no contrato, Celso Cardoso, quem te viu, quem te vê, grande Celso, olha que, olha que a gente, é isso que eu ia dizer, má influência nós somos do Celso, viu, pois não, 42 e 40, de bola rolando, tempo é placar, está se desenhando um empate, no campo do Verdão, aí pelo que você está vendo, do cabelo, com certeza, porque o Palmeiras, ele tem muito mais posse, mas ele não consegue chegar, o América Mineiro é todo defeso, o América Mineiro satisfeitíssimo com esse empate, um a um, o Palmeiras tenta, mas não consegue, as alterações do professor Abel Ferreira, não surtiram o menor efeito, Luiz Adriano e Lucas Lima, principalmente, já entraram cansados, impressionante, um a um, 44 já do segundo tempo, esse é o desenho, não prevejo nada de muito novo, daqui até o final não, viu Melon? Um a um, péssimo empate para aqui do Palmeiras, olha o Bremer, na entrada da grande área, queimou para o gol, a bola explodiu no Rodrigues, voltou para o Vitor Bueno, e não corta novamente o Lucas Silva, solta a bola para o Jorim, Jorim tentativa de parceria ali para o Matheus Henrique, sobra para o Luan, ganha para a equipe do Tricolor, do Mano Biro, rolou curtinho, a solada, a bola por dentro, na circunferência para a Daniel Malmes, tem outra passagem do Hanfran, Luan rolou para o Gabriel Sara, olha o Gabriel vai fazer a transição, péssimo passe, olha o Gabriel Sara buscava o Toró, e o Fernando Diniz ali no banco de reserva, vai à loucura com esse passe do Sara, tentou um passe cumprido lá na canhota para o Toró, mas não deu nada certo, né Turbano? É, eu já fugi do Toró, ele buscava o Toró, e o Toró não alcançou, 44, 44 de bola rolando, vão ficar ligados aí nos acréscimos do Marcelo de Liga Henrique, não, não, fica frio aí, que ele libera a gente rapidinho, acabou, é, eu já estou me arrumando, o que? É, não, fica tranquilo, estou com controle, vai trabalhando o pote de bola aqui pelo ponte, ele já, ele já entendeu, agora volta, volta, volta do que o bregueta aguarda, vai trabalhando aqui pelo São Paulo, Diogo Barbosa, enviado de bola, aqui na canhotinha, olha o Churin, tentou o trimble, Juanfran, caiu de madura, não foi nada, esse é juiz disso, para o Juanfran, agora a falta do Churin em cima do Juanfran espanhol, foi ao choro, o jogo está parado, 44 e meio, o São Paulo perto do jogo, a primeira, a primeira partida, da Copa do Brasil, semifinal, o São Paulo vai se lascando, mas dá para empatar, tricolor do Manambi, olha o Vitor Bueno, ele voltou para o Pratiti, na metade do campo, abertura de bola, na canhotinha, agora para o Toró, Toró fez o bregueta, acelerou, marca a ponta, vai rolando, para o Meia Canhota, para o Pratiti, aprendido, gozo, ponto de bola, marcado de perto, ali pelo Everton, aperta a marcação, diminui o espaço, o São Paulo vai transando, meia jogada, na linha, meta de aniversário, joga a bola, tricolor, para o Luan, camisa 13 da equipe de São Paulo, o São Paulo agora ficou molão, molão, está todo recuado, está com a bunda na parede, o Grêmio, o São Paulo tenta o gol, empate, vamos até 49, vai trabalhando ali o Toró, limpou, vintou, larga a bola na minha direita, a bola para Daniel Boabes, vai trabalhando com o Luan, o Luan para Daniel Boabes, larga a bola para a sala, Sara perdeu, chegou bem, teria na jogada o Pepe, tentou sair jogando, a bola bateu ali no Toró, voltou reboteada para Rodrigues, empurrou para Pepe, Pepe limpou, vintou, falta para o Sara em cima dele, parece um cartãozinho amarelo para o Sara, que matou ação ofensiva, o Pepe ia partir em uma velocidade tremenda, hein, Torvão? Era um bate, rebate feio, estilo aqueles do primeiro tempo, aí o Sara perde a bola, e toma a falta, e faz a falta, o melhor dizendo, e toma cartão amarelo, Gabriel Sara, Capretes aqui, estamos quase com 46, vamos até 49, e os acréscimos aí no campo do Verdão, vamos até o 50, 5 de acréscimo, já estamos com 47 da segunda etapa, meu Deus, Gustavo Gomes virou centroavante agora, o Verdão é toda pressão, tenta nesses últimos segundos de jogo, virar a partida, começou perdendo o gol do Ademir, conseguiu empatar ainda na primeira etapa com o Gustavo Gomes, mas no segundo tempo, melou muita aposta de bola, pouca objetividade, vai dando empate 1 a 1, quarta-feira que vem, tem a volta lá em Belo Horizonte, é isso, placar de 1 a 0, o Grêmio vence, vai terminar o jogo daqui a pouquinho, mais uma alegre, São Paulo vai perdendo, com barul, Vanderlei, o goleiro do Grêmio, por cera, muito bem, vai trabalhando o Luan, volta a bola, retrocedendo a bola no pivô, da intermediária, ali no quebré, repagado, agora para Arboleda, ele pisou na porta da linha, vai pedindo a belta aqui pela ponta, pela ponta direita, Dani, Dani, olha o Dani, Almaros pediu, pediu, recebeu, Luanão já, ultrapassa, pronteira inimiga, marcada ali pelo Chorinha, ele fez a volta, fez o giro escapurido, a marcação do jogador do Grêmio, vai empurrando a bola para Luan, está fechadinho, aquele do Grêmio, o São Paulo não consegue a penetração, com todo respeito, atenção, olha o Dani, Dani, ele fez o levantamento, subiu, Diogo Barbosa de cabeça, tira, afasta o perigo, arremessa o marmal para o tricolor, o domão bicolorado, terminou, aos 47 de bola rolando, pois não, terminou no câmbio do Verdão, é isso? Não, em La Bombonera, Libertadores da América, deu Boca, Boca Juniors 2, Racing 0, alô torcedor Santista, semifinal definida, Santos e Boca Juniors, Palmeiras e River Plate, Boca Juniors, e Santos, olha o contra-gol, a piora Ferreira, vem aqui pelo Grêmio, Ferreira aperta, lá pela ponta, vai pedindo um Everton, vai fazer o cruzamento, corta a bolida, na marca penal, uma caída, bola tira, afasta de qualquer forma, volta, volta, volta ali para a equipe do São Paulo, brigou o Brenner, ele veio buscar uma tabelinha, para o próprio Victor Bueno, falta, pegou pesado ali, o Matheus Henrique, jogou a tabaradinha, infração da equipe do São Paulo, que tem pressa, 47, 40 de bola rolando, vamos lá São Paulo, vamos lá, o Grêmio está no recuado, está difícil passar por esse paredão, e aí tem uma falta de ataque do Grêmio, em vez de bater essa falta com rapidez, aí o São Paulo espera o Grêmio se recompor, todinho, para depois tentar, é de uma burrice, calma, é de uma falta de inteligência, sabe, faltam dois minutos para terminar o jogo, o Grêmio está todo lá no ramo de ataque, para a gente bater a falta com rapidez, ah, deixado, não vou pilar, mas está ganhando o jogo, puxa ali, será que o São Paulo está contente com esse 1x0, para a equipe do Grêmio, olha o Juanfran, limpou, pintou o PP, foi para a linha de fundo, olha o São Paulo, vai apintar o gol, olha o Brenner de cabeça, a Vanderlei, linda, sensacional, defesa do goleiro do Grêmio, aos 48, o Juanfran foi para a linha de fundo, escapo lido, marcação do PP, levantou na segunda trave, Brenner, ganhou ali, do Victor Ferraz, e com a ponta dos dedos, o Vander, aumentou para fora, escanteio, torvando, linda defesa do Vanderlei, o São Paulo tem a última chance no escanteio, vai apintar o gol no empate, quer ver, quer ver, quer ver, olha o Dani Dani, vai para a posição, tem jogador caído, dentro da grande área, agora empurra, empurra, foi amarelo, o Juanfran, o Juanfran não é disso, partiu para cima, está estabelecida a balbúrdia em Porto Alegre, uma confusão, escanteio para o São Paulo, torvando, o amarelo foi para o Victor Bueno, o outro, não sei se foi para o Juanfran, para algum jogador do Grêmio na confusão, e depois muita conversa, aí o Arthur deixou eles se matarem, para olhar depois, teve um empurrão ali do Victor Bueno, mas não foi para tudo isso. Não, olha, o Kahneman estava dando uma encoxada, estava marcando por trás, é sério, o Victor Bueno, o Victor Bueno se virou e deu um empurrão no peito, e o Kahneman, capitão da equipe do Grêmio, o Grêmio argentino, tinhoso, caiu no gramado, mas parece que acertaram um murro na boca do estômago dele, mas nada disso. Agora ele dá o amarelo para o Reinaldo também. Ah, é uma palhaçada, sabe? Esse Marcelo de Lima Henrique, totalmente desnecessário isso, e o São Paulo também não pode entrar na pilha, o São Paulo não pode entrar na pilha, ele tem que bater o escanteio, tudo que o Grêmio queria, o São Paulo está aceitando, quer esfriar o jogo, quer, sabe, deixar os ânimos à flor da pele, não precisa de nada disso, o São Paulo tem que fazer de conta que não viu, e bateu o escanteio logo. Vamos lá São Paulo, vamos empatar, já estamos com 50, o árbitro cresceu, mais um. Ficou parado mais de um minuto aí. Vamos lá, Dani, Dani, vai levantar na boca do gol, vai pintar o gol de São Paulo, olha o arboleta na boca da botiga, levantamento, tira a defesa, bolas quase, se ofereceu para o Titi. Afasta o perigo, terminou, é isso? Termina, na Arena do Verdão, 1 a 1, Palmeiras e América Mineiro. É, péssimo o resultado para o Verdão, mas lá dá para reverter. Atenção, olha o Grêmio, vai tentar sair jogando, não há tempo para mais nada, acabou! Copa do Brasil, jogo de ida, Porto Alegre, deu o Grêmio, Diego Souza marcou os 17 da etapa complementar e foi só. 1 para o Grêmio, 0 para a representação São Paulina. Próximo jogo, meio de semana, dá para reverter. Dia 30, o Hugo Botelho vai transmitir, São Paulo tem que vencer, de 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. São Paulo perdeu, péssimo o resultado para o Tricolor do Manambi, enfim, terminou. Rapaziada, ó, de coração, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, ótimo Natal, hein? Juízo, rapaziada, ótimo Natal para vocês todos que curtem a programação Esportiva da 105 e para todos os seus familiares. Fiquem com Deus, de coração. Começa agora o tempo esta na imensa... Não, ele vai liberar, ele vai liberar. Na imensa audiência de São Paulo, com ele, o Morcegão e com as feras de Luiz, Marcelo Bigato, bom Natal a todos, até a próxima rapaziada, valeu! Tempo extra de Copa do Brasil de São Paulo, de Grêmio 1, São Paulo 0, lá no sul do país, em Porto Alegre, quarta-feira que vem, no Morumbi. Tempo extra também de Palmeiras e América 1x1 na Arena do Verdão. Marcel Capretes, regulamento da Copa do Brasil, rapidamente, 1x0 em São Paulo, na quarta-feira que vem, pênalti. Pênalti, não tem gol qualificado, 2x1 também pênalti, 3x2 pênalti, qualquer vitória magra dá pênalti. Mesma coisa, e pro Palmeiras, 1x1? Pênalti. Simpate. Empate lá é pênalti, quem vencer, leva o confronto. Os dois jogos, quarta-feira que vem. Quarta-feira, 9h30, Morumbi, São Paulo e Grêmio, em Belo Horizonte, América e Palmeiras. Marcel Capretes, ficará comigo até o final do nosso tempo extra, lá no finalzinho tem os melhores momentos de Grêmio 1x0 no São Paulo, Lucas Basílio, também vem no tempo extra pra informar como é que foi esse Palmeiras e América 1x1. Agora a hora e vez do repórter, Márcio Torvano, fechar o seu trabalho, falando do caminho do São Paulo até quarta-feira que vem. Mas no meio desse caminho tem campeonato brasileiro, ou Torvá? Exatamente, Márcio Ramos. Se seguir ali o que faz sempre o Fernando Diniz, não tem ninguém poupado, não. É no sábado, 9h da noite, São Paulo volta pro São Paulo e depois vai pro Rio, né? Então, sábado, 9h da noite, São Paulo e Fluminense, lá no Maracanã, Nato, nesta partida não vai ter o Tietchê que está suspenso, Márcio Ramos. E pra Copa do Brasil todo mundo deve estar aí porque tem um monte de cartão amarelo aí, mas... Ah, sim, acho que só o Reinaldo, o Reinaldo, agora estou nessa dúvida, o Reinaldo eu acho que está pendurado, a gente vai confirmar ao longo da semana, a gente que traz a informação porque a Copa do Brasil é um pouco mais difícil saber os cartões, mas o Reinaldo aparentemente estava pendurado, vamos aguardar, São Paulo vai jogar na próxima quarta, precisando, como disse aí, o Marcel, dois gols de diferença, Show de bola, Márcio Torvano, Feliz Natal pra você, pra toda a família, um grande abraço, grande transmissão e vamos na fé, Torvá. Feliz Natal pra você, Márcio Ramos, Marcel, todo mundo, Celso, Ricardo Mello, ouvintes da 105 e juízo para todos, tchau. Satisfação. São 11 da noite, mais 29 minutos, tempo extra de Grêmio, 1 a 0 no São Paulo, segundo tempo melhorou, Celso Cardoso? Ah, sim, segundo tempo melhorou um pouquinho, principalmente pelo que fez o São Paulo, né, no comecinho do segundo tempo, perdeu dois gols, que seria uma pintura, um com o Brenner, depois de um cruzamento do Daniel Alves, muito bem feito, e outro com o Luciano, bola de pé em pé, tudo muito rápido, aí o Daniel Alves, na verdade, que enfiou essa bola pro Luciano, e ele perdeu um gol incrível, foram duas chances de futebol bem jogado, aliás, se teve futebol bem jogado, foi nesses dois lances do São Paulo, de resto, só muita falta, trombada dos dois times, dos jogadores, reclamação com arbitragem, reclamação de um ou de outro, o jogo no geral foi muito bem feito, o que salvou mesmo, foram essas duas jogadas do São Paulo, que não resultaram em gol, depois do Diego, aquela história, né, lembrou quem disse isso, foi o Torvano, velha frase do futebol, quem não faz, toma, foi o que aconteceu hoje. Não é comum, né, os gols pedidos pelos dois jogadores, que vivem um momento muito legal no São Paulo, fazendo gols, né, foi o primeiro, o Brenner perdeu o primeiro, não foi, Celso? Foi, os dois artilheiros do time, o Brenner perdeu o primeiro aos cinco minutos, finalizou mal no cruzamento do Daniel Alves, e depois o Luciano também, que mandou pra fora, numa outra belíssima assistência do Daniel Alves, São Paulo finalizou mais, né, nove vezes, contra apenas quatro do Grêmio, então, teve mais, é, volume de jogo, teve mais postos de bola, mas, não conseguiu fazer, né, Morcegão, essa é a tristeza. Onze da noite, mais trinta e um minutos, Celso Cardoso ficará comigo mais um pouco, pra finalizar o trabalho, no tempo extra, de São Paulo, de Grêmio, um a zero, no São Paulo, Marcel Capretes, na central de notícias, jogos encerrados, Copa do Brasil, Libertadores da América, outras informações, Capretes? Com certeza, bom, então, confirmando, pela Libertadores da América, o Boca Juniors venceu o Racing por 2 a 0, Boca classificado, já que na ida, o Racing venceu apenas por 1 a 0, Boca e Santos, dia 6 e 13 de janeiro, primeiro jogo em Buenos Aires, segundo jogo na Vila Belmiro. Na outra semifinal, Palmeiras e River Plate, primeiro jogo na Argentina, na terça-feira, dia 5 de janeiro, a volta aqui na Arena do Verdão. Palmeiras antes, que vai ter pela Copa do Brasil, quarta-feira que vem, olha só que categoria, o jogo da volta, Morcegão América, Mineiro e Verdão. E o jogo da volta, semana que vem, São Paulo e Grêmio, jogo no Morumbi, o São Paulo não terá Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porque, disse o Márcio Torvano, o regulamento é bem mais complicado, mas os cartões amarelos somados, três, é suspensão como nas outras competições. O gol qualificado não vale, mas os cartões acabam valendo. Boa, a informação não para, pipoca no seu rádio, rádio com letras e números, Silvio, e o César está modulando esse sonzão da 105, colocando no ar o tempo extra de Grêmio 1x0 no São Paulo, e o Palmeiras na sua arena empatou com o América 1x1, grande resultado do América. Lucas Basílio vai falar daqui a pouquinho desse América. Você que acompanhou o jogo aí, hein, Capret? Aquele 105 FM Futebol Club lá, todo mundo, né, não tem como, é pela camisa, pelo poder financeiro, e tudo mais, mas o América conseguiu se segurar, hein, Capret? Conseguiu, mas o Palmeiras foi mal de novo, hein? O Palmeiras, ele foi mal contra o Inter. Não foi o América que foi bem? O América, ele conseguiu achar esse gol, dá uma olhada, amor, a gente está vendo. Nesse instante, ó. O Emerson Santos, só foi sair jogando, olha que bizonha a falha dele, olha isso. O Ademir foi lá e recebeu. Vai passar a bola pra quem, né, cara? É, cruzar, sim, a bola na área, pelo amor de Deus, né? Então, o América teve a competência, claro, conseguiu marcar, e depois administrou, com toda a sinceridade, respeitando o América, o Lisco e os jogadores, mas pra mim foi muito mais uma péssima partida do Verdão do que uma boa partida do América. O Lucas Basílio vem no nosso tempo extra daqui a pouco pra falar um pouco mais dessa partida. São 11 da noite, mais 30 minutos, 34 minutos, 11 da noite, mais 34 minutos, tempo extra de São Paulo, de Grêmio 1 a 0 no São Paulo. Ô, Celso Cardoso, o Vanderlei, a gente falou aqui dos gols perdidos pelo São Paulo, né, pelo Brenner e pelo Luciano, o Vanderlei no finalzinho, quase que num trabalho, mas no finalzinho, ele fez um gol lá, hein, Celso? É, no cabeceio do Brenner, né, eu tava até, falei dos dois lances iniciais do comecinho do segundo tempo, mas São Paulo teve a chance de empate justamente nesse lance aí, o Vanderlei fez uma defesa salvadora, ele não é tão bom pra sair jogando com os pés, mas debaixo ali das traves, o cara sabe o que faz, teve uma fase incrível do Santos e salvou o Grêmio no finalzinho, 48, se o Brenner aguarda essa, um abraço. Ô, Celso Cardoso, e o Renato Gaúcho, que fez as mudanças lá, naquele instante das mudanças, a entrada do Ferreira, principalmente, dando um calor ali no Reinaldo, ajudou bastante, o Renato ajudou o Grêmio no segundo tempo? Ajudou, ajudou sim, porque o Reinaldo, que ele funciona no São Paulo, mais ou menos como um ponta, né? Ele joga bem avançado, e aí a entrada do Ferreira, inibiu as descidas do Reinaldo, não só inibiu as descidas do Reinaldo, como ele levou a melhor muitas vezes, no um contra um, eu só não entendi, porque que o Ferreira não começou o jogo, a expectativa era justamente, que ele começasse o jogo, era a aposta da gente, mas aí o Renato optou pelo Tassiano, e o Tassiano não foi mal não, viu? Ele fez um bom jogo também, mas o Ferreira, quando entrou, foi ainda melhor que o Tassiano, para mim foi o nome do Grêmio na partida. São 11 da noite, mas 35 minutos com o Celso Cardoso, com o Marcel Capretti e com o Lucas Basílio, estou fazendo o tempo extra, antes do Celso Cardoso encerrar o trabalho dele, passar rapidamente com o Lucas Basílio, que acompanhou o Palmeiras e o América, pela Copa do Brasil, partida de ida 1x1 na Arena do Verdão. Nos conte, Lucas Basílio, para os ouvintes da 105, como é que foi esse 1x1 aí? Maércio Ramos, ouvinte da 105, acho que podemos dizer que houve uma inversão de papéis, nas partidas entre Grêmio e São Paulo, e também Palmeiras e América Mineira. No intervalo, aqui no nosso intervalo, a gente dizia que o jogo do Grêmio contra o São Paulo estava ruim, e o jogo do Palmeiras contra o América foi eletrizante. Veio a segunda etapa, e os papéis inverteram, o jogo ficou muito pegado e pouco técnico, digamos assim, entre Palmeiras e América Mineiro, na Arena Alviverde. O Palmeiras dominou as ações na segunda etapa, porém não conseguia converter as oportunidades em gol. Poucas chances foram criadas, para ser bem sincero, o goleiro Matheus Cavicchioli até fez duas defesas mais difíceis, uma num escanteio fechado, quase gol olímpico do Gustavo Scarpa, e outra que o zagueiro do América, o Messias, vai fazer um corte depois de um cruzamento, e ele fura a bola, ela se oferece para o Luiz Adriano, Luiz Adriano chuta, e o Matheus Cavicchioli evita o segundo gol, o Palmeiras. De resto, muita posse de bola Alviverde, dos mandantes, mas pouca efetividade. O técnico Abel Ferreira mudou na equipe, aí colocou de novo o titular Matias Vinha, no segundo tempo, na vaga do Scarpa, entraram também Lucas Lima, Danilo, o Luiz Adriano, que eu mencionei em uma dessas oportunidades, voltou após mais de um mês de fora, por conta de uma lesão muscular, jogou poucos minutos, se é verdade, mas desperdiçou essa chance que eu citei, e teve alguma participação mais efetiva no jogo. Mas de resto, o América conseguiu se portar muito bem, e evitou a derrota, placar final um a um, ou seja, na Copa do Brasil não tem o gol marcado fora de casa, então qualquer empate em Minas Gerais, leva a decisão para as penalidades, e quem vencer na Arena Independência, se classifica para a grande final, da Copa do Brasil, Morcegão. Show de bola, Lucas Basílio, obrigado pelas informações, Palmeiras, Campeonato Brasileiro é fim de semana, né Lucas? É isso, no final de semana, enfrenta o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e fica expectativa, porque o Abel Ferreira, batalado, e fazendo um grande trabalho, desde a sua chegada, enfrenta a primeira sequência de jogos, com resultados não tão positivos, já são dois jogos sem vitória, do Palmeiras, se você quiser dizer assim, a derrota no final de semana, no último, frente ao Internacional, e agora, esse empate pela Copa do Brasil, contra o América Mineiro, essa expectativa aí, de qual vai ser o time, que será utilizado no final de semana, porque na outra quarta-feira, fora de casa, tem confronto decisivo, pela Copa do Brasil, vamos aguardar, Lucas Basílio, um grande abraço, boa noite, um Feliz Natal, Luquinha. Amanhã estaremos de volta, no nosso edifício FM Futebol Clube, repercutindo esse empate, ouvindo as palavras, também as impressões, do Abel Ferreira, e também desejando a todos, um Feliz Natal, mas eu deixo para desejar, com mais detalhes, amanhã no nosso programa, amanhã não tem, amanhã não tem o programa, Fera, amanhã é sexta. Não tem o programa, né? Pode descansar, deseja Feliz Natal, para os ouvintes aí, para os palmeirenses todos aí. A gente está tão envolvido no trabalho, que já é uma coisa natural, né? A gente já deseja, já se prepara para o próximo programa, mas enfim, então já desejo agora, Feliz Natal a todo mundo, que Deus abençoe muito, e que seja um momento, de alegria e paz, coisa que a gente ficou, precisando, coisa que ficou faltando, nesse ano de 2020, né, Moceco? Valeu, Luquinha, um grande abraço, Feliz Natal, e vamos embora para a próxima, final de semana tem futebol, Lucas, tchau. É isso, grande noite, um forte abraço. Para todos nós aqui, e para o nosso Lucas Basílio, uma grande noite também. O capé se me tira do Plumo, é Plumo ou Plumo? Do Plumo. E do Plumo, o que é? Do Plumo? Não sei o que é Plumo. Não tem, né? Aí, ó. Ah, muito segura. Toca banjo, banjo. Assim, ó, meu bom e velho banjo, que gosta, né? 11 da noite, mais 30. Quando tiver imagem, eu vou fazer assim também. 11 da noite, hein, Celso Cardoso? É, rapaz, tem jeito de estar sendo bem de casa, quer trabalhar. Falar em trabalhar, Celso, trabalha aí, conte para o ouvinte da 105, por favor, como é que foi, na tua opinião, esse Grêmio 1x0, antes dos destaques negativo e positivo, por favor. Grêmio 1x0 no São Paulo. Com o maior prazer. O primeiro tempo, o jogo se anunciava até interessante, com o São Paulo, com a posta de bola, marcando assim, mas foram só 15 minutos de ilusão. O que a gente viu depois, foi um jogo muito ruim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, muita briga, muita falta, muita trombada, e futebol realmente praticamente zero. Aí no segundo tempo, o São Paulo resolveu jogar, o Brenner quase fez um gol, um gol vazio, ele chegou um pouquinho atrasado, o cruzamento do Daniel Alves foi um pouquinho mais forte, mas o Daniel Alves que fez uma belíssima partida, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Depois aos 11, o São Paulo perdeu uma outra oportunidade com uma bola muito bem trabalhada, passes rápidos, toques curtos, envolventes. Aí o Daniel Alves fez o lançamento do Luciano, de cara com o goleiro, ele mandou para fora, foi uma chance de ouro que perdeu o Luciano. E aí aquela história, prevalece a lei do futebol, a bola pune, como diria Mourinho Ramalho, quem não faz, toma. E veio o gol, o Reinaldo falhou, o Arboleda também falhou, muito mais porque a bola bate nele, ele não tem o domínio, e o Diego Souza, ele é experiente, estava bem colocado, de virada, ele pegou e fez o único gol do jogo, 1x0 para o Grêmio, que reforça, mas o Grêmio não merecia o gol, porque não jogou para isso, o Grêmio jogou muito mal contra o São Paulo. Se teve um time melhor em campo, foi o São Paulo, tanto que aos 48, o Vanderlei salvou no cabeceio do Brenner, o que seria o gol de empate do Tricolor. mas em resumo, não adianta, ter posto de bola, ter finalizado mais que o dobro, o que importa mesmo é bola na rede para o resultado, e o Grêmio soube fazer isso, soube aproveitar a chance, um gol meio, sabe, fruto das falhas do São Paulo, mas o que vale, o que vai entrar para a história, Grêmio 1, São Paulo 0, gol do Diego Souza. Show de bola, Celso Cardoso falou do gol do Diego Souza, você terá nos melhores momentos daqui a pouquinho dentro do tempo extra, esse resultado de 1x0 para o Grêmio, gol do Diego Souza. bom e velho Diego Souza antes dos destaques negativo e positivo, bom e velho Diego Souza, só bom ou as duas coisas ou só velho, Celso Cardoso? Não, bom, bom, ele fez muita cera também, ele valorizava muito nas bordoadas que ele tomava, só que também o São Paulo não precisava bater tanto nele, mas faz parte, ele ainda é um bom jogador, experiente, tanto que fez o gol aí da vitória, é um jogador, o Grêmio tem essa coisa de aproveitar jogadores que não deram certo em outros clubes, mas no Grêmio eu não sei qual que é a água, que lá tudo funciona, ó, Cortes, é... Lembra, Léo Moura jogou lá, Léo Moura, o Douglas que foi do Corinthians, sabe? Esses jogadores não funcionam em outros clubes, mas no Grêmio não tem jeito. E Douglas, 11 e 42, clássico camisa 10. É, clássico, eu tava, o Capretes entra nessa roda aí rapidinho, eu acompanhei contigo aqui num dos monitores aqui do estúdio, jogo do Palmeiras contra o América, perguntei pra você daquele Ademir, é dessa escola do Douglas aí, não é? A gente tá falando do Douglas aí com o Celso Cardoso. Sim, ele é muito bom jogador esse Ademir. Canhoto, né? Canhoto, um meia que chega, ele tem noção de espaço, ele tem uma boa finalização, um bom chute, é claro que o gol que ele marcou, teve os méritos dele e eu não tô colocando isso em discussão, mas o Emerson Santos deu um presente, ele ficou cara a cara com o Everton e fez o gol, né? Um jogador profissional nessas condições tem muitas possibilidades de marcar ele a bola e o goleiro apenas, mas ele é muito bom. Diria que o melhor jogador do América Mineiro é esse Ademir. Você sabe, eu vou beber a colher aí. Não, é pra isso mesmo, o assunto é pra isso mesmo. Eu gosto muito desse Ademir, eu já tinha observado os jogos dele contra o Corinthians e bom jogador, bom jogador mesmo, pra mim é o melhor do América. Boa, Celso Cadorril, eu também perguntei pro Capretas aqui, Celso, justamente por isso. A gente tá meio carentes, ó Celso, você vai entender, estamos meio carentes desses meias aí. Tem, ó, o Corinthians tem um que eu sei que muita gente torce o seu nariz, mas eu gosto muito. Não vai dizer que é o Luan? Não, o Cazares. Ah, não, ele tá... Cazares, Cazares. Tá subindo. Ele tem aquela, sabe, aquele jogador que faz jus à camisa 10, porque camisa 10 pra mim é aquele cara da bola enfiada, da qualidade, que sabe tratar muito bem a bola, sabe o que faz, e olha, é espécie extinção, viu? São pouquíssimos pra contar a história. Nem a seleção brasileira tem um 10 típico. São Paulo, o São Paulo joga... Quem faz esse trabalho no São Paulo, o Daniel Alves? É, não, não é o Daniel. O Daniel joga um pouco mais equado, apesar de participar muito do jogo, muitos passes, mas ele não é aquele jogador cerebral, né? Ele é jogador do passe curto, ele não é muito do passe em profundidade, da criatividade, ele investe a 10 por marketing, mas não por merecimento. Celso Cardoso, comentarista, voz da opinião na 105, pra Grêmio e São Paulo. Jogo lá em Porto Alegre, 1x0 para o Grêmio, gol do Diego Souza, partida da volta na quarta-feira, confirma, né Capretos? Isso, só o detalhe sobre o Cazares, muito bom jogador, concordo com o Celso. O duro é quando tudo isso passar, se Deus quiser vai passar, a pandemia, a gente vai viver com mais tranquilidade, vai ter uma vacina e tal, e aí as baladas voltarem, e esse é o meu medo com o Cazares, porque em campo, focado, disciplinado, ele é muito bom jogador. Eu vou te contar um negócio, eu não sou comentarista, Capretos, mas eu vou entrar nessa contigo aqui, o Celso fica à vontade. Mas tem um monte de jogador que não tem balada, não sei o que lá, e não joga nada também, viu Capretos? Também é verdade, também é verdade. O jogador perfeito não existe, né, aquele que é comprometido e bom de bola, mas se o Cazares segurar um pouquinho a marimba e colocar essas noitadas, que ele é ser humano, ele faz o que ele quer da vida dele, diz que não atrapalhe no jogo. Se ele colocar na data certa, na folga que pode e tal, que não interfira, ele é muito bom jogador e vai ajudar demais o Corinthians. Conheço um jogador baixinho que vivia na noite, levava, tinha algumas meninas na concentração e tal, sabe? Esse não bebia, né? Aquele que não bebia nada. Eu não bebia. Mas gostava da noite. Mas gostava. Só refresco. Só refresco. Gostava. Um tal de Romário, sabe? Só refresco. Só isso, né? Só isso. Ele ia pra noite pra resolver. Adriano, imperador. É outro. Mas podia ter se dedicado um pouco mais. Esse não se cuidou. Esse não se cuidou. Ia estar até hoje. 11 da noite, mais 45 minutos, tempo extra, e a gente vai trocando os assuntos aqui, porque isso é o legal. A gente ter tempo pra poder falar de outras coisas. Uma coisa vai puxando a outra. Por falar em puxar a outra, Celso Cardoso, destaques negativo e positivo de Grêmio 1x0 no São Paulo. Bom, eu queria fazer só uma menção honrosa ao Ferreira, que entrou e mudou a cara do Grêmio, melhorou o time do Grêmio, mas o meu destaque positivo é o Daniel Alves. Poxa, ele participou das duas melhores chances do jogo, as duas, a enfiada de bola dele pro Luciano, depois o cruzamento que ele fez pro Breno, duas chances que o São Paulo desperdiçou, e ele tem participado muito, muito do jogo mesmo. Então, pra mim, destaque positivo, Daniel Alves. E... O que mais que nós temos que fazer aí, Celso? Fechar? Destaque negativo? É, o negativo, você vai falar o primeiro tempo, quer ver? Não, também, poderia ser, né? Pra esquecer o primeiro tempo, mas eu vou ficar com o Reinaldo. Eu vou falar por quê. O Reinaldo é um cara que eu entendo que, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje, só que hoje jogou muito mal. E o gol, inclusive, o Torvano, além que ele fosse, ah, tem uma bola que o Igor Gomes perdeu lá no meio, é verdade, mas o Reinaldo foi muito mal também no gol do Grêmio, no primeiro gol. Falhou de forma bizonha o que originou o primeiro gol do Grêmio. E ele também perdeu os duelos com o Ferreira, viu? Então, pra mim, hoje, infelizmente, é um cara que tem jogado muito, mas hoje não brilhou, que é o Reinaldo. Celso Cardoso, muito obrigado, um Feliz Natal pra você, pra toda a família. Estaremos juntos nas transmissões aí de final de semana. Semana que vem tem futebol na quarta-feira, a partida da volta do São Paulo contra o Grêmio, aí no Morumbi, também a partida da volta do Palmeiras contra o América e aí lá em Belo Horizonte. Um abraço, Celso. Outro forte abraço, Feliz Natal pra você, Maestro, pro Capretes, pra toda a equipe da retaguarda da 105 FM e, claro, também pro ouvinte mais o que especial 105 FM. Um Feliz Natal e estaremos juntos aqui no domingo pra Botafogo e Corinthians e depois só 2021. Que tá aí, tá batendo na porta aí. É verdade. Chega logo, pô. Eu ia falar só o ano que vem pra ver se eu ganhava um pouco mais de... Tá aí na porta. Ah, tá. Chega logo, chega logo. E que seja bem melhor que 2020, viu? Puxa, vida. Abraço, Celso Cardoso. Até a próxima. O que salvou 2020 pra mim foi a 105. Show de bola. Um abraço. Onze da noite, mais quarenta e oito minutos. Tamo aqui com o Silvio César colocando no ar o tempo extra, modulando esse somzão pra tudo quanto é campo do planeta aí, canto do planeta que quer saber. Argentina deu o que lá? Boca e Racing, o Capretes? Ah, deu Boca, né? Fera venceu de mais camisa, venceu o time com mais tradição. Não tem jeito, né? Lá Bomboneira é muito difícil jogar e o Boca hoje venceu o Racing pelo placar de dois a zero. No jogo de ida havia sido um a zero, né? Jogo com o mando do Racing, então o Boca está na semifinal. De um lado, Boca e Santos já fizeram o final de Libertadores, né? Em 2003, o Santos com o Robinho, com o Diego, aquele Timasco, com o Fábio Costa no gol, perdeu a final justamente pro Boca e agora vão se enfrentar numa semifinal. Do outro lado, Palmeiras e River Plate, a gente pode ter um Palmeiras e Santos? Pode ter, mas pode ter um Boca e River, né? Seria a reedição da final... Onde é a final? Maracanã. Já pensou a final argentina no Maracanã? Se a gente pegar aqui a outra, foi em Madrid, na Espanha? Que eles brigaram aqui na Argentina, lembra? Puxa, foi mesmo. É, tiveram que jogar em Madrid. E nós podemos ter uma final também de dois brasileiros no Maracanã, dois paulistas lá no Rio de Janeiro. Olha que legal que vai ser, Capretes. Ó, eu não sou palmeirense, não sou cientista, você sabe que eu sou paulista de Jundiaí, mas como eu queria que desse Palmeiras e Santos. Ia ser épico, ia ser histórico uma final como essa. Copa do Brasil, não, não tem essa na Copa do Brasil, é duas partidas, uma em cada estádio dos dois finalistas, é isso? Isso, são duas finais só em fevereiro, marcadas para os dias 3 e 10 de fevereiro, e a gente vai ter o Palmeiras podendo estar na final da Libertadores, que é 30 de janeiro, não coincide, mas ganhando a Libertadores, o Mundial de Clubes já é logo no começo de fevereiro, lá em Doha, no Catar. A estreia do time que ganhar a Libertadores, a estreia do Mundial vai ser dia 6 de fevereiro, entre as finais da Copa do Brasil. E isso acontecendo, com certeza a CBF vai ter que adaptar essas finais da Copa do Brasil. Passar rapidamente aqui pela arquibancada virtual, lembrando que estamos no tempo extra de Grêmio 1 a 0 no São Paulo, acompanhamos também o empate do Palmeiras com o América na Arena do Verdão 1 a 1. Fica bom para o América, viu Capretti? Não pensa não, fica bom para o América. Muito bom. É complicadinho. Muito, está vivo, está vivo o time, todos os méritos ao professor Liska Doido. Liska Doido. É, que podia dar um tapa no telhado, o cabelo está compridão, fica mais doido ainda, mas enfim, bom treinador. Méritos, ô morcegão, querendo ou não, é o jogo da vida dos caras, uma semifinal de Copa do Brasil contra o Palmeiras. A final está logo ali. E nada se compara com todo o respeito à Série B, que o América deve subir. Mas é o jogo da vida e com certeza o América está vivo. Continua afirmando que o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras jogou mal de novo hoje, jogou mal contra o Inter, não creio que vai jogar mal de novo, então para mim, o Palmeiras passa. Ô Capretes, durante a transmissão, você falou da portuguesa, mexeu com a arquibancada virtual, causou um alvoroço. Olha como a luz é querida, Capretes. Todo mundo gosta da portuguesa, né? A portuguesa voltou a ser campeã, venceu hoje a Copa Paulista. O maior vencedor desse campeonato é o meu Paulista de Jundiaí, com quatro conquistas. Você é tricolor, né? Tricolor de Jundiaí, com certeza. É o maior campeão da história. É o Paulista. Ainda contando quando, chamava Copa Federação, não sei se você lembra, Marcegão, em 99, o Paulista ganhou. Mas a portuguesa voltou ao cenário nacional com essa conquista. Ela vai jogar o ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro. D de desgosto, D de desgraça, falo isso porque é muito complicado jogar uma Série D. O São Bento, que eu gosto tanto, também caiu da C para D, então vai enfrentar a portuguesa. Mas enfim, pode ser um recomeço a portuguesa, não só pelo título, mas principalmente pela vaga na Série D. E só para fechar aí, antes da gente trocar a ideia final aqui, entregar para o Silvio César, que colocará no ar os melhores momentos de Grêmio 1x0 no São Paulo. É a Série B, Capretti. O que que deu o Guarani lá aqui? O Guarani, não, o Guarani, você falou durante a transmissão que o Guarani ganhou do Sampaio Correia lá no Maranhão. Ganhou lá no Maranhão. 1x0. O Guarani teve muito tempo lá brigando para sair da zona do rebaixamento. Olha onde está, ó. Que trabalho maravilhoso faz o professor Felipe Conceição, né? Felipe Tigrão, que ele era chamado no Botafogo. É o terceiro técnico do Guarani, né, Morsegão? Eu não tinha ouvido isso aí ainda. Felipe Tigrão, é assim o apelido dele. Ele era auxiliar no Botafogo, né? Foi alçado à condição de treinador. Passou pelo América Mineiro ano passado. O Lys Caduido fala muito dele, que deixou uma base sólida. O América por pouco não subiu. Perdeu um jogo na última rodada para o São Bento, que já estava rebaixado. O América acabou não subindo. E aí o Felipe Conceição, esse ano, foi para o Bragantino. Começou a temporada lá. Não conseguiu se firmar na Série A. E agora no Guarani faz um bom trabalho. Com essa vitória, eu vou passar limpo a rodada, Morsegão. Você gosta da informação completa, e o ouvinte também. É a trigésima primeira, tá terminando já a Série B. Teve ontem, terça-feira, Operário 3, Juventude 0, CSA 3, Vitória 0. A Ponte venceu o Cruzeiro em Campinas por 2x1. E o Náutico bateu o Cuiabá por 2x0. Hoje, Sampaio Correia 0, Guarani 1. Em Ribeirão Preto, Botafogo, hein? Alô, Robertinho, meu amigo, Maurício também. Dois torcedores apaixonados do Botafogo. Não deu 1x1 com o Oeste. Sabadão tem Figueirense e Havaí Clássico, lá de Santa Catarina. O América Mineiro do Lisca pega o CRB. O Brasil de Pelotas encara o Confiança na segunda-feira e também na segunda tem Chapecoense e Paraná. Ó, G4... Cruzeiro, Cruzeiro. Cruzeiro perdeu da ponte ontem. O Cruzeiro é o 11º colocado. Não vai subir, né? Tá na cara. 9 pontos, né? Do quarto colocado. 9 pontos. 40 a 49. Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá e Juventude é o G4. O Guarani é o sexto com 47 pontos. A Ponte é a sétima com 46. A diferença do Guarani pro quarto é de dois pontos. Da ponte pro quarto que é o Juventude é de três. Estão vivos, vivíssimos. Cruzeiro só o 11º com 40 e o Z4, zona de rebaixamento, Morcegão. Paraná, Figueirense, Botafogo e Oeste. Capretes, imagina Campinas com Ponte e Guarani subindo. Porque as duas equipes agora têm condições, né? Você falou que o Guarani tá a dois e a Ponte tá a três do quarto colocado. Vivos. Capretes, imagina essas duas equipes do jeito que a rivalidade é acirrada. Com certeza. Voltando pra série, vai ser bem legal. Vamos aguardar. Você falou que tá afunilando, né? Trigésima primeira rodada, né? Isso, vai terminar na segunda-feira e você sabe melhor do que eu que Ponte e Guarani são times grandes, cara. São times que já passaram por dificuldades gigantescas, mas estão aí vivos. Série A1 de Paulista, Caio Levanta, vivos na Série B pra abscoitar talvez uma Série A de Brasileiro. São gigantescos Guarani e Ponte Preta. Dá um abraço aqui a todo mundo que ficou conosco aqui na nossa arquibancada virtual, tanto no YouTube como no nosso WhatsApp, porque onze da noite mais cinquenta e quatro minutos. Estamos chegando ao final, tem cinco minutos aí dos melhores momentos. Sempre uma alegria, viu Capretes? Morcegão, obrigado. A gente não vai mais se ver até o Natal, então feliz Natal pra você, Morcegão, pra sua linda família, a sua filha, que está ótima, graças ao bom Deus. Eu adoro você, Morcegão, você sabe disso. É um amigo, é um parceiro profissional que eu admiro e que eu tenho um respeito e um carinho e uma admiração. E a gente criou aqui eu, você e Silvio César, fazendo os jogos. Uma família, estamos juntos, com certeza, é muito gostoso. Dois metros um do outro, mas uma família. Uma família. Então, Morcegão, grande abraço a você, o ouvinte também, eu volto só no sábado, a gente não tem o programa, né Morcegão, amanhã e sexta, na escala da 105 FM de Natal, tem a programação musical, com os locutores feras aqui da rádio, então a gente volta sábado com Fluminense e São Paulo, jogo nove da noite, a gente vai estar aqui às oito e meia. Nunca se esqueça, Morcegão. só dá tempo pra isso e eu bater asa aqui. Nunca se esqueça, Capretes. Morcegão, na vida tem os fracassados que nunca tentam, os perdedores que nunca terminam, mas tem também os vencedores que nunca desistem. Abraço, Feliz Natal! Feliz Natal também pra todo mundo que ficou conosco aqui na Quibancada Virtual, a gente volta a falar de futebol no final de semana com o rodada do Campeonato Brasileiro. Silvio César, grande abraço, Feliz Natal, viu Silvio? Encontrei aqui um baita parceiraço, um gente boa pra caramba, quantas caronas nessas horárias aqui pra poder dormir. Ô Silvio, um grande abraço pra vocês todos, Feliz Natal. Tô batendo asa! Que, 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 que. A rádio é cento e cinco, é futebol, futebol na cento e cinco, é mais legal. Autores do árbitro apita o seu juiz, a mortadela corre frouxa na arena do Grêmio em Porto Alegre, pra Grêmio em São Paulo Copa do Brasil, jogo de ida, Na maior audiência de São Paulo Futebol na 105 A botadeira jogou pra Gabriel Sara Passa errado, sai jogando Jeromel no pé de ferro Ganhou do Sara, ainda Jeromel limpou Fintou, vai pintar o golaço por cobertura Batida, pra fora do gol Que bobagem que fez o Gabriel Sara Perdeu no pé de ferro na entrada da grande área Jeromel, capitão, Jaguirão ganhou Tentou por cobertura, a bola passou perto, perto, perto Já estava vendido o lance, o Volpi Quase um golaço do Zaguirão por cobertura O Grêmio chegou Olha São Paulo, agora pra Daniel Rolou na entrada da grande área, pro Luciano devolveu Atenção, vai pintar o gol, quer ver Daniel Alves foi pra linha no fundo, levantou Uma segunda, tá Macacos me mordam Que jogada linda, 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 linda Linda no São Paulo Luan, Daniel Alves Luciano meteu entre dois zagueiros Se apresentou na linha no fundo Daniel Alves em ângulo cruzou Fechava no segundo pau Bremmer Era só se esticar, deixar a bola bater Seria o primeiro gol do céu Pra Daniel, mas rolou Pra Luciano, vai pintar o gol Ele perdeu Luciano, Macacos me mordam, linda jogada Que enfiada de bola, maravilhosa do Dani Dani Pro Luciano, que começou a jogada lá na canhota Recebeu, saiu o cara Aquela jogada só a marcar e correu pro abraço Ele bateu com a ponta da chanca A bola subiu, vingajou e saiu e perdeu um gol incrível Um gol imperdível Tem que ter receita pra perder Luciano Dá vontade do locutor sair daqui e lá dá um croque nele Ele apola o gol e o goleiro que enfiado ele bola Maravilhosa, repito, do Dani Dani Numa bola que começou com o próprio Luciano Matabelinho, um dois, não tá mais comigo